Ata da 21ª reunião. Acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Vamos acompanhar neste momento a leitura da ata da reunião anterior. Sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Celindo Sintrossel, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado doutor Wilson Batista, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante no ofício 891 de 2022, encaminhando o parecer sobre o balanço geral do Estado relativo ao exercício de 2018. do presidente do Tribunal de Contas, do ofício número 895 de 2022, encaminhando sugestão de substitutivo do projeto de lei 3.285 de 2021, do procurador-geral de justiça e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 3.559 a 3.599 e 3.601 de 2022. Os requerimentos 10.763 a 10.804 de 2022 e comunicações da Comissão dos Direitos da Mulher e dos deputados Betinho Pinto Coelho, duas, e João Vitor Xavier. Proferem discursos os deputados Bernardo Mucida, Léo Portela, Cristiano Silveira e Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda fase da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, duas, reformando despachos anteriores e determinando, em razão da natureza da matéria, que os projetos de lei números 429, 462, 466, 611, 968, 1.407, 1.408, 1.789, 2.025, 2.587, 2.681, 2.796 e 2.902 de 2015. 4.423 de 2017, 4.935, 5.016, 5.196, 5.288 e 5.416 de 2018. 5.172, 692, 931, 1.037 e 1.256 de 2019. E 1.872 e 2.144 de 2020. E 2.401 e 2.449 de 2021. Sejam redistribuídos à comissão de saúde, que o projeto de lei 714 de 2015 seja redistribuído às comissões de saúde e de desenvolvimento econômico, que os projetos de lei 2079 de 2015 e 1.083 de 2019 sejam redistribuídos às comissões de saúde e de educação, que o projeto de lei 4.729 de 2017 seja redistribuído às comissões de saúde e de defesa do consumidor e que os projetos de lei 475 de 2019 e 1.403 de 2020 sejam redistribuídos às comissões de saúde e de fiscalização financeira, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento, e reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 3.541 de 2022, que havia sido distribuído às comissões de educação e de saúde, seja redistribuído às comissões de saúde e de educação nessa ordem, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição, a comissão de justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 10.766, 10.770, 10.771 e 10.776 de 2022, e da ciência da comunicação seja apresentada pela Comissão dos Direitos da Mulher. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, dia 30, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A presidência suspende os trabalhos para entendimentos. Estão suspensos os trabalhos. Com a palavra para o seu pronunciamento, o deputado Coronel Sandro. Na sua ausência, com a palavra, o deputado professor Cleiton. Vou retirar meu nome, porque aí eu já pulo para outra fase. Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Com a palavra, o deputado delegado Eli Grilo. Fala com a Ana Paula para tirar. Isso. Com a palavra, o deputado Eli Grilo. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Tem que pedir a Leninha. Cadê a Leninha? Cadê a Leninha? Valério, deixa ligado daqui a pouco. Estou presidindo o plenário. Ok. Não há mais oradores inscritos. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião. Com a primeira fase da hora do dia, que compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Abertas, inscrições para o grande expediente e para a próxima reunião. A presidência suspende a reunião para entendimentos. Está suspenso o trabalho. Os requerimentos, 10.805, 10.807, 2022 da Comissão do Trabalho, 10.810, 2022 da Comissão da Pessoa com Deficiência, 10.802, 2022 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. A Comissão de Segurança Pública comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária do dia 29 de março de 2022, ciente e publique-se. Esgotada a matéria, destinada à primeira fase da presidência, passa a segunda fase da hora do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos para os entendimentos necessários à votação da pauta. Suspenso 68, que é o projeto do governador do Estado que prevê o reajuste de 10,06% para os servidores do Estado. Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados, uma boa tarde e também uma boa tarde, um abraço fraterno aos representantes das entidades de classe e dos sindicatos, das forças de segurança aqui presentes. E um abraço mais apertado ainda ao pessoal que veio aí de Montes Claros, Silvana. Obrigado por ter vindo de tão longe. E também um abraço aos representantes sindicais das categorias que aqui se fazem presentes hoje, representando diversos segmentos do funcionalismo público. Vejo aqui, em especial, os trabalhadores da educação, da saúde, Serjus. Um abraço para todos vocês também. Obrigado. 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 Bom, acredito que nessa Assembleia, a partir dessa sessão, quando votaremos o projeto que trata da recomposição salarial dos militares e dos servidores civis do Executivo, será a penúltima batalha de uma guerra. Eu devo lembrar que essa nossa guerra começou para a segurança pública nessa legislatura em 2019, durante dez meses, em negociações exaustivas que envolveram toda a segurança pública através de seus representantes e diversos deputados, não só aqueles que compõem as forças de segurança pública. E faço questão de citar aqui deputado Coronel Sandro, deputado Sargento Rodrigues, deputado delegado Eli Grilo, deputada delegada Sheila, mais os federais, deputado federal Júnior Amaral, deputado federal subtenente Gonzaga. O que buscávamos, e ainda estamos buscando, desde aquele fevereiro de 2019, era a recomposição salarial das categorias da segurança pública, que no governo anterior, e faço questão de citar, porque foi um governo muito ruim, que é o governo do Fernando Pimentel, que não deu sequer 1% de recomposição para a segurança pública. O que deu é o que foi concedido no governo anterior, então, não é mérito dele. Deixou-nos na penúria e fez recomposição de outras categorias, o que foi muito bem feito. Eu não sou contra que se recomponha salário de quaisquer servidor público, muito pelo contrário. Apoio. Pois bem, acordado com o governo, em fevereiro de 2020, foi encaminhada a essa casa o projeto de lei, com a proposta exclusiva de recomposição salarial das forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Pois no período que antecedeu, já citei e repito, 10 meses, quem buscou essa recomposição foram os militares da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, os policiais civis da Polícia Civil, os policiais penais da Polícia Penal, os agentes sócio-educativos, pensionistas, veteranos e servidores administrativos de todas as forças. Pois bem, os nossos problemas começaram a partir de então. Uma série de intervenções indevidas, uma série de emendas que não deveriam estar ali, por se tratar de matéria estranha, àquele projeto, que tinha um fim bem específico, resultou, ao final, sem muita delonga, que o governo recuasse naquilo que havia proposto. E o que havia proposto era conceder uma recomposição salarial em três parcelas, uma de 13%, que foi honrada em agosto de 2020, outra de 12%, que deveria acontecer em setembro de 2021, e outra seria para acontecer agora em setembro de 2022. Pois bem, não aconteceram. Desde então, nós voltamos com toda a força às reivindicações, porque um acordo foi estabelecido, houve ali uma relação de confiança entre as partes que negociaram, cada um cedendo o que poderia ceder, para se chegar a um consenso. E o consenso foi alcançado, e o governo do Estado concordou. Pois bem, desde então, nós não mudamos aquilo que reivindicávamos. Continuou a mesma coisa, o cumprimento do acordo. Era isso que queríamos. As duas parcelas de 12% que foram vetadas pelo governo naquele projeto. Quando o governo envia a essa casa, o projeto que hoje está em discussão, 3.568 de 2022, ele apresentou uma novidade, fora daquilo que tínhamos negociado em 2019. Inicialmente, ele acrescentou duas parcelas de abono-fardamento e abono-uniforme para as forças de segurança pública, e depois acrescentou mais uma, totalizando três parcelas, que quebram a paridade tão duramente conquistada ao longo dos tempos e celebrada também por todos os tempos. E essa casa, os deputados mais antigos aqui são testemunhas disso. Pois bem, e havia também, na proposta do governo, não escrita, mas manifestada pelo pedido de urgência do projeto de lei que institui o regime de recuperação fiscal, com esse pedido de urgência, ele começou a travar a pauta. Então, implicitamente, o governo dizia que concordaria em votar a recomposição se aprovássemos o regime de recuperação fiscal. E não houve acordo, porque nós sabemos que o regime de recuperação fiscal, ele não é lá muito vantajoso, nem para o Estado, nem para os servidores públicos. Mas é uma outra questão, porque o governo retirou essa exigência. então incorporamos às nossas reivindicações uma outra proposta que não estava inicialmente lá em 2019, mas aconteceu em decorrência do envio a essa casa com a proposta de concessão de mais três abonos-fardamentos. nós pedimos, então, ao governo que, olha, acrescente uma proposta que possa atender também aos veteranos e aposentados que têm a paridade de todas as forças, porque a paridade é muito importante para todos nós. Hoje nós estamos na ativa, mas daqui a 30, 35 anos seremos veteranos, como é o meu caso, o caso do Sargento Rodrigues e outros militares e outros policiais civis e policiais penais que estão aqui hoje nos acompanhando e também pela TV Assembleia. Como não houve essa atenção do governo, nós, da Segurança Pública, combinamos, em acordo com todas as entidades de classe e sindicatos, em apresentar emendas que resgatasse a parte do acordo não cumprido e incluísse aquela nova remuneração que o governo colocou no projeto. E assim foi feito. O que nós buscamos com isso e não colocamos nada a mais do que negociamos é garantir a legitimidade do nosso pleito, a coerência do nosso pleito. Podem falar qualquer coisa dos nossos movimentos, das nossas propostas de emenda, mas não podem dizer que não somos coerentes, que não temos legitimidade, que não respeitamos o acordo. Então é isso. E hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nós tivemos a satisfação, através do relator, deputado Elita Arquin, que aqui se faz presente, que acatou essas emendas e outras também, mas colocando essa proposta que resgata a essência do acordo de 2019 não honrado pelo governo. Foi aprovada lá na comissão e agora está em discussão aqui nessa casa. Outras propostas apresentadas por outros deputados, muitas redundantes, foram recusadas, muitas também acolhidas em relação aos demais segmentos do funcionalismo público. e aqui eu resgato uma manifestação minha de, desde a primeira vez que eu falei aqui sobre recomposição salarial, não aumento salarial, é só recomposição de perdas. quando tramitava o projeto exclusivo da segurança pública, eu dizia que naquele projeto não era o lugar de inserir emendas que contemplassem outros segmentos do funcionalismo. Por não ser justo, porque o que foi acordado e o que foi trabalhado foi com a segurança pública. Em decorrência disso, eu dizia que quando o governo Romeu Zema enviasse a essa casa um projeto de lei propondo a recomposição de salários, da educação, da saúde, do DR, de outros segmentos, quaisquer que sejam eles, teriam o meu voto favorável. Porque é justo, é legítimo. E hoje aqui eu reafirmo todos os deputados votaram a favor do substitutivo apresentado pelo deputado Elie Tarquin lá na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, exceto os dois representantes da base do governo que estavam lá. e aqui em plenário o nosso pedido é para que aprovem o substitutivo vamos encerrar essa novela que já está esticando demais e lembrando a todos os servidores militares, civis, da ativa que ainda estão aí no campo da batalha trabalhando tudo que o governo propôs está mantido e garantido isso já é contabilizado as emendas que foram acolhidas pelo relator buscam melhorar o que o governo já propôs propondo outras parcelas com índices variados para cada categoria e propondo o que eu já disse o abono auxílio social para atender o veterano militar da polícia militar e do bombeiro policiais civis que não estão mais trabalhando na ativa já aposentados e as pensionistas exatamente para restabelecer a paridade que nos custou muito durante aqui várias legislaturas para mantê-la no pé em que estava é só para restabelecer então dito isso o senhor presidente eu vou encerrar a minha fala agradecendo a todos os deputados das comissões pelas quais passaram os projetos até hoje e que votaram a favor e pedindo aos deputados que estão hoje presentes total de 50 aqui no plenário e também de forma remota que votem a favor do substitutivo que veio da comissão de fiscalização financeira e orçamentária muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel sandro com a palavra para discutir deputado guilherme da cunha deputado guilherme da cunha para discutir boa tarde senhor presidente boa tarde colegas pela tramitação que eu vi senhor presidente desse projeto nas comissões dessa casa especialmente na comissão de fiscalização financeira e orçamentária no dia de hoje e pelas emendas apresentadas eu fico com a convicção triste convicção que muitos dos colegas e vários dos setores do funcionalismo que acreditam nas palavras deles acreditam nisso nisso que dinheiro nasce em árvore senhor presidente governador do estado assumiu Minas Gerais com um déficit gigantesco assumiu Minas Gerais com um caminhão de dívidas já vencidas deixadas pela gestão anterior assumiu esse estado com dívidas bilionárias com a União Federal ainda bem suspensas por força de decisão do Supremo Tribunal Federal e foram necessários três anos e foram necessários três anos colegas três anos Cleitinho três anos servidores para que os salários finalmente fossem colocados em dia acabando com um problema que não tinha só três anos acabando com um problema que já vinha de seis anos e isso tudo feito com uma gestão que enxugou pela metade o número de secretarias que revisou contratos que fez economia em tudo quanto era possível até chegar no final do ano passado com uma micharia de sobra de caixa o governador ciente da importância do servidor ciente da necessidade de fazer a recomposição inflacionária dos salários assim que teve a possibilidade apresentou a essa assembleia projeto de recomposição salarial de correção da inflação dos últimos 12 meses e apresentou seu presidente deixando claro deixando muito claro que aquilo ali era o máximo que era possível fazer ainda tivemos seu presidente uma boa evolução com a retroação do reajuste para todos os servidores e não para algumas categorias específicas um ajuste por sinal necessário para tratar a todos com isonomia com o mesmo respeito mas ainda assim essa assembleia ouve por bem apresentar uma série de emendas 51 emendas emendas das mais diversas mas com um ponto incomum explodir a despesa do projeto parece bom parece bom ter mais dinheiro eu sei que vocês querem mais dinheiro todo mundo quer mais dinheiro mas há de se diferenciar seu presidente sabendo que dinheiro não nasce em árvore o que que é a promessa o que que é o desejo e o que que é o possível senhor presidente na reunião da comissão de fiscalização financeira no parecer apresentado pela comissão de fiscalização financeira ficou evidente que sequer um cálculo sequer um cálculo do impacto que as emendas acatadas estariam gerando foi feito e isso é dever básico da comissão sequer foi analisado se o estado teria de fato cofre para poder pagar todas as promessas e todas as palavras doces que foram ditas e ainda assim a gente viu uma votação por cinco votos a dois o trabalho feito na comissão de fiscalização financeira e orçamentária foi tudo menos um trabalho técnico próprio da comissão foi muito mais parecido inclusive com o velho programa do Silvio Santos saudoso bacana memória boa da minha infância o programa topa tudo por dinheiro na verdade aqui na assembleia a moeda talvez outra topa tudo por um votinho pois toparam seu presidente por alguns votos por algumas promessas por algumas palavras vazias que vão encher de ilusão o servidor de que vai receber mais de que vai ter segurança em troca disso desse sonho eleitoral estão empenhando o futuro de Minas mas não é um parecer e um substitutivo que possa ser aprovado por essa assembleia não é um parecer e um substitutivo que possa ser sancionado pelo governador que já avisou que não sancionará e não sancionará porque o governador tem a certeza o conhecimento que na vida não se topa tudo por voto não e de que na vida o aviãozinho de dinheiro que o Silvio Santos mandava para a alegria da plateia a palavra vazia que o deputado te manda na comissão e no plenário que tudo isso é pago com o bolso do povo e agora sim vamos falar do povo mineiro é necessário falar do povo mineiro porque na comissão durante a discussão o relator falou que era necessário dar além dos 10% da inflação dar mais 14% para a saúde 14% para a segurança mais 33% para a educação que era necessário fazer isso porque o servidor estava em estado de necessidade estava com fome e quem está em necessidade senhor presidente quem está em necessidade colegas quem está em necessidade Cleitinho que eu te vejo sempre antenado nessas coisas quem está em necessidade é o cidadão mineiro que não tem concurso que não tem cargo é o cidadão mineiro que tem que cortar um dobrado para pagar o imposto porque dinheiro não nasce em árvore é o cidadão mineiro que precisa com muito sacrifício que ele próprio já está vivendo em casa por conta de inflação por conta de desemprego tem uma conta ainda mais amarga para pagar eles estão em necessidade o governador conhece essa realidade o governador já avisou que não tem condição de pagar e aqui estão mandando aviãozinho então seu presidente então colegas então servidores serve o encaminhamento na verdade a discussão aqui para que a gente lembre da realidade mais inexorável de todas de que depois que acaba a grana não adianta o que está escrito no papel que vira promessa vazia depois que acaba a grana o que acontece é caos é caos porque volta a atrasar salário é caos porque volta a deixar de pagar décimo terceiro é caos porque falta custeio para o serviço público para a gasolina da viatura para a merenda da escola para o medicamento do hospital o cidadão mineiro não pode voltar a viver nesse estado o cidadão mineiro não pode voltar a viver nessa penúria e a gente não pode viver aqui de vender ilusão para a população especialmente para o servidor dizendo que dinheiro nasce em árvore e que vai dar para fazer tudo o que quiser ainda que o impacto seja superior a 10 bilhões senhor presidente eu tenho minhas dúvidas se ao fim e ao cabo conseguir me fazer ouvir porque a galeria está de veras agitada e infelizmente vossa excelência não toma nenhuma providência a respeito eu entendo o que eu tenho a dizer talvez não lhe agrade mas eu tenho certeza senhor presidente que uma imagem vale mais que mil palavras e eu tenho certeza que a imagem fica dessa árvore que representa todas as promessas vazias feitas pelos deputados que estão prometendo mundos e fundos com dinheiro que não existe que não vai ter condição de pagar em respeito ao povo mineiro em respeito ao pagador de impostos em respeito ao usuário do serviço público mas também em respeito ao servidor que não merece viver de ilusão eu peço senhor presidente o não preço substitutivo apresentado ou no mínimo que a gente deixe de votar agora para que não haja cor e a gente ainda possa mexer nesse horroroso projeto que restou e tenham certeza de uma coisa o próprio governador deixou muito explícito que ele governador do estado prefere deixar de ser reeleito não ser reeleito a quebrar o estado da maneira que ele recebeu o estado quebrado então para os deputados e para as deputadas que tem visto o trabalho do governador e desejado andar ao lado dele entendam que é hora de andar ao lado dele também no compromisso de não quebrar o estado e isso será para sempre observado e lembrado muito obrigado senhor presidente obrigado aos colegas obrigado especialmente aos servidores e aqueles que nos assistem pela televisão que não estão aqui no horário de trabalho fazendo seu lobby sindical aqueles que vão trabalhar e vão no fim das contas ajudar a pagar a conta não se deixem iludir por quem está cheio de promessa vazia por algo que não terá condição de ser pago isso não pode não deve e jamais deveria ser cogitado de ser feito com o povo mineiro seja pela fatura ser paga seja pela ilusão que está sendo vendida muito obrigado conto com o não ou pelo menos com a abstenção nesse caso com a palavra deputado André Quintão com a palavra deputado André Quintão Boa tarde Boa tarde presidente boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde presidente Boa tarde deputadas Boa tarde, deputados Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras da educação Parabéns pela luta, pela mobilização Por direitos e não por privilégios Como dizem alguns Cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras da área de segurança pública Da mesma forma também mobilizados Dos demais poderes aqui presentes Que também tem projetos relevantes Bem, eu de maneira aqui muito serena, presidente Queria nessa discussão Até porque deve ser a única que farei nessa tarde Primeiro, enquanto líder da bancada do PT Do Bloco Democracia e Luta Fazer aqui algumas reflexões sobre esse processo Que está culminando na votação de hoje Em primeiro lugar Há de se reconhecer Uma grave omissão Do governo e do governador do Estado Em não abrir Nenhum tipo De negociação séria Com os servidores e servidoras estaduais A Assembleia reflete um processo negocial De mobilização das categorias Que encontra aqui no legislativo O seu ponto De votação Isso não ocorreu Esse é um ponto Que a gente tem que registrar O segundo ponto O segundo ponto Hoje eu acompanhava a comissão De fiscalização financeira e orçamentária Aliás, tão bem presidida pelo deputado Eli Tarquinio Quando o deputado da base de governo Questionou o impacto do substitutivo O impacto financeiro A primeira questão que eu queria levantar aqui Como a base do governo Quer discutir aqui na Assembleia Impacto financeiro Se o secretário de Estado da Fazenda Vem na Assembleia E se nega a mostrar O saldo que está nas contas do governo Uma extrema contradição Não abrem os dados Não abrem os números Não são transparentes Entraram na justiça para não Nós tivemos que entrar na justiça Para ter acesso aos dados Qualquer negociação E aqui nós temos sindicalistas Hoje parlamentares Mas que tem essa prática O primeiro requisito é abrir as contas Porque se as contas são claras, transparentes Há um entendimento e a busca de um caminho De uma convergência Isso não acontece com o atual governo A outra questão Aqui se fala no impacto da revisão Do reajuste Mas por que que não se fala De quanto o governo Está arrecadando a mais Com a alta do preço dos combustíveis Da energia E do aumento do ICMS Por que 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 aqui não se fala Deputada Beatriz Deputado Betão Do saldo do Fundeb No final do ano passado Aí sim a gente faria com a base de governo Um debate mais aprofundado Porque agora O que eles querem trabalhar É que a Assembleia Está votando e aprovando Um conjunto de propostas e medidas Que não tem como serem absorvidas Pelo tesouro estadual A terminologia Usada hoje lá Inclusive na comissão Aqui eu presto minha solidariedade Aos membros Da comissão de fiscalização financeira Chegaram a acusá-los De estarem fazendo Serviço de porco Com o substitutivo Lá estava-se fazendo Justiça Com os servidores E as servidoras De Minas Gerais Eu vejo aqui o discurso De que o Estado Não tem recurso Não tem recurso Porque abre mão De renúncia fiscal Ano a ano É seis É oito É dez bilhões de reais Esse assunto é proibido Esse assunto não se pode discutir Porque entre os beneficiados Estão os aliados do governador Que chamam os servidores De privilegiados Privilegiado É quem lucra demais E que tem benefício De recurso Que deveria estar sendo aplicado Em políticas públicas Então nós temos Que repor Esse debate Na Assembleia Legislativa Os números com certeza Serão apresentados aqui Eu tenho certeza Que a deputada Beatriz Como tanto discutimos Nestes dias Vai mostrar Que o impacto Do que está sendo aqui Aprovado Por exemplo Os 33,24% Que atualizam O piso nacional Profissional da educação básica De 2022 Comporta sim O recurso Que o Estado Tem a obrigação De gastar do Fundeb Com o pagamento Dos trabalhadores Da educação Então esse debate Tem que ser feito Porque se não Joga nas costas Da Assembleia Primeiro Uma decisão unilateral Unilateral Mas o governo Em nenhum momento Se dispôs A negociar seriamente No caso da segurança É um governo Que faz um acordo E no dia seguinte Rasga o acordo Então a Assembleia Está fazendo a sua parte De maneira coletiva Nós nunca tivemos Tanta unidade aqui Para fazer justiça Com os trabalhadores E trabalhadoras Trabalho sério De deputados Deputadas Emendas coletivas Trabalho das comissões O relatório Do deputado Elita Arquínio A mediação Responsável Do presidente Agostinho Patrus Os líderes De blocos Bloco independente Bloco de oposição Deputados egressos E deputados Dessa luta Emendas que foram Aperfeiçoadas E vou dizer E vou dizer Se o governo Tivesse mais boa vontade Mais empenho A gente poderia Quem sabe Até avançar Um pouquinho mais Porque a luta Continua Porque essa revisão Mais os 33,24% Ainda não abarcam tudo Mas é uma vitória Vitória da mobilização Dos trabalhadores E das trabalhadoras Da educação Que estão em greve Que estão organizados Que procuram diálogo Com seus representantes E as suas representantes Em cada região E em cada município Do nosso estado Por isso que nós chegamos Aqui hoje Com essas conquistas Resgatando o acordo Com a área da segurança Atualizando o valor De reajuste Dos 33,24% Do piso da educação Estendendo também Para a saúde Os 14% Porque os trabalhadores E trabalhadoras da saúde Cumpriram O importante papel Durante a pandemia E fortalecem No seu cotidiano O sistema único De saúde É o maior patrimônio Que o SUS tem Em nosso estado E no Brasil São os dedicados E valorosos Trabalhadores E trabalhadoras Que colocam Inclusive As suas vidas Em risco E com baixos salários E também Deputada Leninha A extensão Desses 33,24% Para os professores E professoras Da educação superior Que estão sofrendo Também Há anos E que inclusive Precisam Dessa necessária Valorização Portanto Eu não vou nem utilizar O tempo aqui Todo Porque nós Queremos ouvir As demais deputadas E deputados E sobretudo Votar Votar a revisão Do executivo Dos demais Poderes Mas aqui Eu queria Com veemência Apresentar Esses pontos De discordância É um governo Que não apresenta Os dados Não é transparente Não negocia Com os trabalhadores E trabalhadoras Rompe Acordos Realizados E é submisso Submisso Ao debate Da renúncia fiscal Que leva Recurso Que poderia Estar sendo Aplicado Em política Pública Por isso aqui Já na discussão Mas abreviando O encaminhamento Eu solicito Aos deputados E deputadas Do bloco Democracia e Luta Da bancada Do partido Dos trabalhadores Que votem Sim Ao substitutivo Apresentado Pela comissão De fiscalização Financeira E orçamentária Hoje É a prova Já Amanhã É Sanciona Zema Muito obrigado Com a palavra Deputado Sargento Rodrigues Senhor presidente Senhores deputados Senhoras Deputadas Queria Cumprimentar Aqui A todos Os Nossos Integrantes Das forças De segurança Pública Que aqui acompanham Sindicatos Associações Aos Trabalhadores De educação Que aqui também Acompanham A votação Em plenário E também Aos nossos Profissionais Da saúde Presidente Eu Serei breve Hoje Mas a gente Ouve aqui É Senta aqui Naquela cadeira E fica ouvindo Alguns parlamentares Trazer aqui Discurso Inflamados Como foi aqui O deputado Guilherme Da Cunha Trouxe aqui Até um vaso Botou aqui Dinheiro Não nasce Em árvore Não Não nasce Não Mas também Não nasce Na localiza Também não A localiza Também não nasce Não Mas infelizmente Para os Grandes Empresários E aí Eu volto a citar O dono da localiza O senhor Sali Matar A esse Um bilhão De reais De renúncia Fiscal Por ano Apenas O único Empresário Do estado Um bilhão De reais Então Fazem isenção Fiscal Depois Eu nomei ele Como consultor Econômico Do governo Olha que boa Consultoria Esse moço É muito bem Remunerado Com a isenção Fiscal De suas Empresas Por outro lado Por outro lado O próprio Secretário De fazenda Eu disse lá Na comissão De fiscalização Hoje mais cedo Disse na comissão De segurança Pública O valor Da isenção Gente É 10 bilhões Por ano E quando a gente Pega aqui O projeto De lei E a gente vai Pegando o processo E olha A mensagem Do governador Ele disse Que teria um impacto De 4 bilhões E meio 4 bilhões E meio Ou A revisão De 10.06 Apenas Do ano De 2021 É bom Que os senhores E as senhoras Que estão aqui hoje Acompanhando Que estão assistindo A TV Assembleia Saibam Não existe Nenhuma Vedação Nenhuma Proibição De fazer A revisão Geral Dos anos Anteriores Mas neste governo Não há Não há Eu quero aqui Referendar as palavras Do líder André Quintão Dizer o seguinte O grande problema É que este governador Que este governo Não dialoga Com ninguém Não conversa Com ninguém Eu nunca vi Um governador Que toma decisão Apenas pelo Twitter Pelo Instagram Ó O cara quer exercer O mandato de governador Que não reúne Com os líderes Da Assembleia Que não reúne Com o presidente Da Assembleia Que acha Que governar O Estado É tocar O seu ramo De atividade Privada Senhor governador É muito diferente É muito diferente Lidar com o trabalhador Na iniciativa privada E lidar com pessoas Que fizeram Um concurso público Os trabalhadores De educação Da saúde Da segurança Não são empregados Da loja Zema São servidores públicos Que trabalham Para o povo De Minas Gerais Zema Não é patrão Daqueles Que foram lá E fizeram Um concurso público Agora É mais vergonhoso É quando você vê Deputados que compõem A base de governo Dizer Que é um governo sério Que tem responsabilidade Eu nunca vi Uma pessoa pública Um homem sério Uma mulher séria Que assina Um documento público E depois dá o calote Se dá o calote Não é sério Se alega Que não tem dinheiro Porque esconde As contas do Estado Porque não abriu Quando este deputado O deputado Ulisses Gomes Aprovamos requerimento Para que o secretário Secretário de Fazenda Trouxesse os números Do caixa do governo Não Não pode não Porque senão Eles vão ver Que a gente tem dinheiro E se ver Que a gente tem dinheiro O servidor Vai reivindicar O direito Revisão Geral Anual É a inflação É a inflação Então quero encerrar Já que eu estou com a voz Combalida Das quatro manifestações Que eu participei diretamente Dizendo o seguinte O governo Conseguiu Com a sua intransigência Com a sua falta de diálogo Com a sua falta Com a sua absoluta Negação A política Fazer com que os servidores Viesse pedir O acolhimento Da Assembleia Legislativa E a Assembleia Legislativa Através dos seus Deputados e deputadas Através das comissões Estão fazendo Aquilo que é possível Aquilo que está No nosso alcance Agora Se o deputado Guilherme da Cunha Acha que ele não Deve votar O artigo A Artigo B Ou C Peça o seu líder Para destacar as matérias Destaca E vem aqui votar Vem cá Enfrentar A gente E não vota Porque é isso E fala Olha Eu não concordo Com a parcela De 14% Para a segurança pública E nem do piso Salarial De educação Destaca aí E vem votar Deputado Guilherme da Cunha Vem aqui dizer não Vem dizer que você não concorda Vem aqui Pede o seu líder Para destacar Agora Não venha querer Tapar o sol Com a peneira Tapar o sol Com a peneira Não adianta Porque o Zema Se escondeu O mandato inteiro E onde ele for Onde ele for Nesse estado Durante a sua campanha eleitoral Ele vai encontrar O policial Ele vai encontrar O trabalhador Da educação Da saúde Para lembrá-lo Para lembrar Que ele deu calote Nos servidores Que ele mentiu Para a imprensa Que ele simplesmente Não quis dialogar Com a Assembleia Não dialogou Com o sindicato Não dialogou Com a associação Não dialogou Com o deputado Com o deputado Não dialogou Com ninguém É tudo Feito Goela abaixo Do jeito Novo De se fazer A péssima Política Então presidente Eu encerro Dizendo o seguinte Se Nós não Soubéssemos Que Em 31 de dezembro De 2021 Não existisse Doutor Ele Tarquinio 18 bilhões Em caixa Vossa excelência Não teria Proferido O seu parecer Se nós Não soubéssemos Que a isenção Anual Para os grandes E amigos Empresários Do Zema É de 10 bilhões De renúncia Fiscal Por ano Vossa excelência Não teria Proferido O parecer Daquela forma O dinheiro Tem O que não tem Nesse governo É seriedade Transparência E nem diálogo Nem caráter Muito bem lembrado Não tem caráter Porque um homem De palavra De caráter Ele não precisa Nem assinar documento A palavra dele Tem que valer Até o fim Da vida dele A palavra dele Tem que valer Mas como dizia aqui O O nosso colega Aqui de assembleia O assessor Da Beatriz Serqueira O Sandro A palavra dele É igualzinho A assinatura dele Legou um risco Na água Assina Daqui a pouco Não vale mais nada Porque a água Já diluiu E Não conseguiu Já falei Com o coronel Zéder Foi uma das primeiras Coisas que eu disse aqui Foi da isenção De um bilhão Então presidente Queria Mais uma vez Presidente Parabenizar Vossa excelência Deputado Agostinho Patrus Que tem conduzido Essa casa De forma Brilhante E acima de tudo Tem feito Do poder Legislativo Poder E voz Daqueles que não tem Porque isso é que é importante Porque se nós tivéssemos Um outro deputado Alinhado com o governo Nós não estaríamos aqui hoje Discutindo essa matéria Com esse avanço Do parecer Que nós tivemos Mas está sentado Ali na cadeira De presidente Alguém que honra A tradição Dessa casa E Colocou essa casa No lugar certo Então aqui presidente Não canso de dizer A vossa excelência Vossa excelência Tem feito o poder Essa casa Como realmente Aquele poder Que tem dado voz A quem não tem voz E por fim Eu parabenizo Mais uma vez O deputado Elita Arquino Pela paciência Pela maturidade Pela flexibilidade Pela inteligência Pela sensatez Até Deputado Elita Arquino Até Para tolerar Os ataques Daqueles que Aqui chegam E tentam negar a política Daqueles que aqui chegam E acham Que São todos Com aurela na cabeça Não são não A promiscuidade Que a gente encontra Com os amigos Não é tão bem assim não A promiscuidade Que se É Mostra A todos nós Não são Essas pessoas Com aurelas Na cabeça não Parabéns A vossa excelência Doutor Elita Arquino E eu espero Que O deputado Guilherme Da Cunha Venha No momento da votação Pedir o destaque Para que ele seja Derrotado aqui Pela maioria Absoluta Desse plenário Para demonstrar Que o plenário Vai acompanhar A vontade Soberana Daqueles que não tiveram voz Que são servidores Públicos civis e militares De Minas Gerais Muito obrigado Presidente Muito obrigado Deputado Sargento Rodrigues Com a palavra Deputado Professor Clayton Boa tarde Presidente Senhores deputados Senhoras deputadas Boa tarde Todos os servidores Públicos Do Estado De Minas Gerais Que nesse momento Eu tenho certeza Que nos acompanham Pelos canais De comunicação Dessa Importante Casa A Casa do Povo Eu queria Antes de começar A minha fala Fazer aqui também Deputado Sargento Rodrigues Um ato de desagravo Ao nosso querido Deputado Elita Arquino Eu queria Nesse momento Dizer Da minha Tristeza Mas ao mesmo tempo Da minha Indignação Pelo tratamento Que o senhor Recebeu Nessa manhã Na comissão Da qual o senhor Preside Com Maestria E faço E faço Esse ato Desagravo Servidores Porque Doutor Elita Arquino É pra nós Um exemplo De parlamentar É pra nós Um mestre Um professor É pra nós Um homem Público A ser Seguido Tenho O doutor Elita Arquino Como um dos Homens Que eu Sigo Como exemplo Na vida Pública E quero eu Doutor Elita Na altura Quando chegar Na altura Da minha vida Poder olhar Pra trás Como o senhor Pode Pra dizer o quanto O senhor Contribui Enquanto Parlamentar Pro Engrandecimento Do Legislativo Mineiro Ao senhor Todo o nosso Respeito Admiração E acima de tudo O nosso Muito obrigado Pelo parecer Histórico Que favorece Os servidores Públicos De Minas Gerais Feito Nessa manhã Aqui Na comissão De fiscalização Financeira Orçamentária Quero dizer Também Deputado Sargento Rodrigues Deputada Leninha Presidente Que hoje É um dia Histórico Porque hoje Nós estamos Olhando aqui Pra essa galeria E não estamos Vendo Nenhuma divisão Entre servidores Seja Da polícia Civil Da polícia Penal Da polícia Militar Da educação Da saúde Nós estamos Olhando aqui Para o servidor Público Todos São servidores Públicos E a todos Os servidores Públicos Eu quero Deixar aqui Um sentimento De gratidão Um sentimento De muito Obrigado E o sentimento De um deputado Que entrou Nessa casa Para lutar Pelo serviço Público E pela manutenção Do Estado Ao contrário Desses Que vieram Para destruir O Estado E destruir O serviço Público Esses Já sofreram Uma grande Derrota Nessa manhã E sofrerão Uma derrota Histórica No plenário Dessa Assembleia Porque nós vamos Aprovar sim Aprovar as emendas Que foram Feitas Exatamente Para colocar Ordem Em um governo Que é voltado Exclusivamente Para os amigos Do rei Um governo Que mostrou A CPI Da CEMIG Tem utilizado Das nossas Estatais Em um aparelhamento Empresarial Nunca visto Antes Nesse Estado Em um governo Que se diz Novo Inovador Mas o governo Do maior Toma lá Da cá Da política Mineira Em toda a sua História E aí Eu quero dizer Para vocês Que nós Deputados Temos uma Imensa responsabilidade Para com o Estado E para com as Contas Públicas Não fosse Pelas contas Que nós Fizemos Servidores Da Segurança Pública Da Educação Da Saúde De todos os Servidores Talvez No conjunto Dos deputados Nós não estaríamos Discutindo Essa matéria Nesse momento Aqui nessa Casa Mas nós Conseguimos Provar E eles Não Mas nós Conseguimos Provar Com números Com dados Apesar de Tentarem Esconder Isso De nós Que é Possível É plausível É viável É aplicável Instituir Estabelecer As emendas Para reparar O erro Histórico Com a Segurança Pública O erro Com a Educação O erro Com a Saúde E com as Demais Categorias 18 bilhões Sergento Rodrigues É muito Mais É muito mais Sabe por que Deputado Sargento Rodrigues Por que Servidores Por que E aí eu quero Só fazer uma Correção A fala Do Sargento Rodrigues Eu fui o Primeiro Deputado Dessa Casa A pedir A abertura Das contas Do estado A pergunta Que eu Fiz Num requerimento Apresentado Em fevereiro Desse ano Qual o Valor Que o estado Tem na Conta da Caixa Qual o Valor Que o estado Tem na Conta do Banco do Brasil E qual o Valor Que o estado Tem na Conta do Itaú E essa Informação Nos foi Negada Mas Numa Manobra Contábil Numa Manobra Tributária No final Do ano Passado O governo Do estado Começou A aplicar Recursos Em fundos Financeiros Então Deputado Sargento Rodrigues É muito Mais do Que 18 Bilhões Porque Boa Parte Do que Foi Arrecadado Nos últimos Anos Foi Escondido Por esse Governo Que é o Menos Transparente Da História Do Nosso Estado Eu Digo Isso Porque Além Dos Recursos Que estão Sendo Escondidos Fruto Do Aumento Da Arrecadação Que ocorreu Por conta Do Minério De Ferro Que Ganhou Um Vultoso Aumento No Mercado Internacional Nós Também Tivemos Um Record De Arrecadação Através Do ICMS Sobre Os Combustíveis Provamos Aqui Também Numa Audiência Pública Convocada Pela Comissão De Educação Sobre a Liderança Da Nossa Presidenta Deputada Beatriz Serqueira Que O Rateio Do Fundeb Que Deveria Ser Pago Ano Passado E São Dados Apresentados Pelas Associações São Dados Apresentados Pelos Sindicatos Ligados Ao Fisco De Que O Rateio Para Cada Professor Deveria Ser Na Casa De 16 Mil Reais 16 Mil Por Professor No Estado De Minas Ou seja Apenas Apenas O recurso Do Fundeb Seria Muito Mais Do Que Suficiente Para Que O Governo Cumprisse Algo Que É Constitucional Mas Não A Opção Que Se Fez Foi Comprar Van Foi Comprar Ônibus Foi Reformar Quadra Mobiliario Escolar Obrigado Professora Que Nós Não Negamos A Importância Disso Mas Não Vai Se Fazer Isso Tirando O Salário Dos Professores E Das Professoras E De Todos Os Profissionais De Educação Isso Não Passará Impune A História Pune Aqueles Que São Inimigos Da Educação A História Pune Aqueles Que São Inimigos Dos Servidores A História Precisa Ser Reparada A Justiça Social Precisa Ser Feita E Nós Faremos Aqui Nesse Plenário Aprovando As Emendas Que Recompõem As Perdas Salariais Dos Profissionais Da Segurança Pública Que Trabalham No Seu Limite Semana Passada Doutor Elegrilo Eu Estive Numa Delegacia Da Polícia Civil E O Sentimento Foi O Seguinte Como Que Pode Um Ser Humano Trabalhar Num Lugar Como Esse Como Pode Um Profissional Dedicar Se Ao Seu Serviço Num Ambiente Inóspito Hostil Como Aquele Com A qual Eu Me Deparei E Não É Apenas Uma Delegacia São Várias Por Isso Vocês Da Polícia Civil Da Polícia Penal Que 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 Trabalha Ali Sob Uma Grande Pressão A Polícia Militar Que Não Preciso Falar Quantas Vezes Eu Já Disse Isso É Fato É A Melhor Polícia Militar Do Brasil Vocês Terão A Reparação Merecida e Necessária Aqui E Não Serão Aqueles Que Rezam Na Cartilha Do Estado Mínimo Que Querem A Privatização De Setores E Serviços Básicos Que Irão Nos Impedir A Vocês Educadores Educadoras Profissionais Da Segurança Pública A Vocês Da Saúde A Vocês Servidores Eu Tenho Que Fazer Aqui Um Ato De Agradecimento Vocês Enterraram O Pior Projeto Enviado A Essa Casa Em Toda História De Minas Gerais O Fatídico A Tragédia Chamada Regime De Recuperação Fiscal Foram Vocês Porque Já Estavam Certos De Que Essa Proposta Destruidora Destruidora Do Estado Passaria Aqui Mas o Recado Que Fica Ao Encerrar Minha Fala Assim Como Regime De Recuperação Fiscal Não Passou Vocês Destruidores Do Estado Inimigos Do Serviço Público Inimigos Daqueles Daqueles Prestam Serviços Para Os Mais Pobres E Menos Favorecidos Porque É Para Eles Que Nós Existimos Enquanto Estado Vocês Passarão E Passarão Através Da Principal Arma Que Está Nas Mãos De Uma População Que Está Aprendendo A ver Com Olhar Crítico Que Se Trata Apenas De Um Governo Marqueteiro Enganoso Mentiroso Sem Palavra Cuja Resposta Será Dada Em Outubro Desse Ano E Hoje E Hoje É O Dia Em Que Essa Assembleia Traz Para Si Algo Que Nós Esperávamos Daquele Que Tem A Caneta Na Mão Mas Infelizmente Sentado Na Cadeira De JK Na Cadeira De Israel Pinheiro Na Cadeira De Itamar Franco Nós Temos Alguém Que Governe Exclusivamente Para Um Pequeno Grupo E Para Os Seus Amigos Mas Existe Aqui Uma Assembleia Legislativa Que Entendeu Que Ela É Sobremaneira A Casa Do Povo A Casa Do Povo Se Transforma Na Casa Do Servidor Porque Aquele Que Defende O Servidor Defende Também O Povo De Minas Gerais Deus Abençoe A Todos Muito Obrigado Muito Obrigado Deputado Professor Cleito Vamos Passar Agora A Palavra Ao Deputado Delegado Eli Grilo Com a Palavra Deputado Delegado Eli Grilo Senhor 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 Presidente Caros Colegas Deputados Professores Educadores Deste País Que Demonstraram Uma Força Descomunal Quando Tiveram Que Sair Da Sala De Aula Noite Voltar No Outro Dia Totalmente Diferente Saíram Do Ensino Presencial E Analógico Tiveram Que Se Reinventar Para Fazer Os Ensinamentos Através Da Tecnologia E A Distância Vocês Merecem O Nosso Respeito E A Nossa Consideração E Merece O Piso Salarial Gostaria Presidente Falar Depois De Um Professor Cleito Não É Fácil Mas Eu Gostaria De Dizer Que O Governo Só Não Foi Mais Longe Porque Encontrou Nessa Casa Um Jequitibá De Resistência Que Se Chama Agostinho Patrus Na Presidência Que Não Deixou Que O Governo Dominasse Os Senhores Deputados De Uma Forma Tranquila Serena Mas Reconhecendo O Seu Presidente De Que O Servidor Público Tem A Maior Importância Desse Estado Tive Oportunidade Nessa Casa De Conhecer Amigos Policiais Servidores Da Polícia Civil Da Polícia Militar Do Corpo De Bombeiros Da Polícia Penal Sócio Educativos E Administrativos Dessas Instituições Que Demonstraram Uma Garra Tremenda Eu Tive Oportunidade De Conhecer E Conversar Com Alguns Que Eu Nem Conhecia Mas Que Andaram Peregrinaram Demonstraram Uma Força Enorme Em Busca Da Recomposição Salarial Por Isso Também Acho Que Dinheiro Não Dar Em Árvore Mas Com Toda Certeza Se Os Deputados Que Acham Que Dinheiro Não Dar Em Árvore Como Eu Tivesse Ido Para Roça Trabalhado Como Eu Trabalhei Na Enxada Com Oito Anos Pensaria Diferente Hoje Nessa Casa Saberia Que O Trabalho Enobrece Desde Criança E Que Aprende A Ter Responsabilidade E Respeitar Principalmente O Educador Porque Se Não Fosse Eles Talvez Ninguém Estaria Aqui Hoje Trabalhadores Que Que Foram Chamadas A Participar E Aceitaram A Participação Aceitaram O Desafio De Buscar A Recomposição Salarial Tão Importante Que O Governo Reconheceu E Que O Governo Disse Que Era A Única Que Não Tinha Recebido Nenhuma Recomposição Salarial Mas Que Falam Sempre Em Reajuste Ninguém Está Buscando Reajuste O Piso Salarial Vem Definido Pelo Governo Federal De 33% Eu Acho Que O Momento É Esse De Reconhecer Que O Estado Precisa Olhar Por Três Coisas Principalmente Educação Saúde Que Foi Fenomenal Que Foi Espetacular Nessa Pandemia Médicos Enfermeiros Técnicos E De Fisioterapeutas Que Não Se Intimidaram Foram Para Frente Dos Problemas Enfrentar A Covid Mesmo Sabendo Que Poderia Levar Para Casa E Contaminar Toda Sua Família Os Policiais Penais Nos Corredores Dos Presídios Sem Se Preocupar Se Tinha Ali Um Contaminado Ou Não Foram Para O Trabalho Sabendo Que Poderia Voltar E Destruir Parte Da Sua Família Porque Muitas Famílias Se Perderam Todas Diante Dessa Pandemia Então Gente Eu gostaria De dizer Que eu Fiquei Muito Feliz Com a Batalha Que Nós Travamos O Jogo Não Terminou Nós Terminamos O Primeiro Tempo Hoje Apreciando Votando E Dando Chavão No Governo Mostrando A Ele Que Aqui As Pessoas Querem O Melhor Para Minas Gerais Mas Sabe Que Quem Pode Fazer O Melhor Para Minas Gerais São Os Professores Os Membros Da Saúde E Os Membros Da Segurança Pública Sem Esses Nada Nós Iremos Conseguir Então Senhores Terão Sempre O Meu Respeito Professores E Profissionais Da Segurança Pública E Da Saúde Desse País Que Neste Momento São Os Nossos Heróis São As Pessoas Que Desafiaram A Doença Que Trouxeram A Ciência Para Nos Ajudar Eu Irei Sempre Respeitar E Admirar Essas Pessoas Então Eu Gostaria De Passar Nessa Fala E Dizer Que A Segurança Pública Me Deu O Orgulho Doutora Camille Edson Cirilo Alexandre Bahia Hélder Éder Todos Esses Homens Nos Orgulharam Zé Maria Cachimbim Meu Companheiro Meu Hídulo Que Terá Sempre O Meu Respeito Bruno Egas Presidente Aline Riz Tantos Outros É Que Nos Orgulharam Tenha Comigo Os Defensores Da Educação Nessa Casa Betão Professor Creiton Beatriz Sergueira O Meu Respeito Estarei Junto Com Vocês Na Votação Para Ajudar Os Professores Meus Companheiros Da Segurança Pública De Todas Instituições Bombeiros Militares Civis Penais Socioeducativos E Administrativos Vou Vou Lembrar Aqui O Que Meu Pai Dizia Quando Era Novo Vou Dizer Aqui O Que O Meu Pai Me Ensinou Quando Era Novo Onde O Sangue De Vocês Correrem O Meu Virá Churiço Um Abraço A Todos Muito Obrigado Deputado Delegado Elegrilo Vamos Passar A Palavra Agora Ao Deputado Betão Boa Tarde Senhor Presidente Senhoras Senhores Deputados Deputadas Público Presente Aqui Trabalhadores Da Educação Trabalhadores Da Segurança Trabalhadores Oficiais De Justiça Tem Vários Não vou Nominar Todas as Categorias Aqui Porque Fica Impossível Mas Também Aos Telespectadores Que estão Assistindo A TV Assembleia Senhor Presidente Eu vou Procurar Ser Rápido Também Porque Tem ainda Poucos Inscritos Mas Acho Que o mais Importante Aqui Agora São as Votações E Eu Estou Numa Satisfação Aqui Muito Grande Porque Eu escutei Aqui De um Coronel De um Sargento De um Delegado Palavras Dirigidas Aos Trabalhadores Da Educação Com Muito Bom Senso E Também De Professores Que aqui Estiveram Em Relação Aos Trabalhadores Da Segurança Eu Estou Dizendo Isso Porque Em 2019 Antes Da Pandemia Nós Estávamos Vivendo Aqui Dentro Uma Verdadeira Guerra Em Que O Governo Zema Jogava Trabalhadores E Trabalhadoras Contra Trabalhadores Trabalhadoras Das Diversas Categorias Para se Garantir O Reajuste Das Forças De Segurança Criou-se Um Problema Com Os Demais Servidores Eu Não Acredito Coronel Que Foi Em Função Das Emendas Apresentadas Que O Zema Retirou A Proposta Não Ele Deu Foi Um Calote Mesmo Ele Deu Um Calote Na Ação Segurança É A Primeira Vez É A Primeira Vez Em 32 Anos De Sindicalismo Que Eu Vejo Sargento Um Executivo Vetar A Própria Lei Que Ele Enviou Para Cá É A Primeira Vez Que Eu Vejo Isso Então Eu Dizia Naquele Momento Em 2019 Que Nos Dividir Porque Logo Depois Ele Viria Com Tacão Na Nossa Cabeça Que Era A Reforma Da Previdência E Ele Conseguiu Aprovar A Reforma Da Previdência Aqui Nessa Casa Legislativa Que Que Prejudicou A Todos E Todas As Trabalhadoras Principalmente As Mulheres Que Aumentarem Muito O Tempo De Contribuição Para Poder Se Aposentar E Agora Hoje Nós Estamos Assistindo Aqui Nesta Sessão Pelo Menos Percebo Isso Uma Unidade Dos Servidores Por Isso Eu Acho Que O Governador Está Meio Lascado Dessa Vez Ulisses Gomes Deputado Ulisses Gomes Nobre Deputado Betão Um Minutinho A Partir De Não quero Atrapalhar O Discurso Vossa Excelência Mas Na Mesma Linha Dessa Unidade Que Vossa Excelência Está Falando Nós Temos Que Denunciar Aqui A Estratégia Que O Governo Está Adotando Deputado É Perceptível Que O Governo Está Tentando Esvaziar O Plenário Não Só Fisicamente Mas Como Nós Estamos Num Sistema Híbrido Também Nós Estamos Vendo A Ausência De Muitos Deputados Do Governo A Posição Política É Legítima A Democracia Dá A Oportunidade De Você Divergir Mas O Governo Que Se Negou Dialogar Construir Uma Alternativa Esse Tempo Todo Está Esvaziando O Processo De Votação Hoje Então Eu Ainda Quero Falar Se A Vossa Excelência Tem Muito Tempo Mas Nesse Importante Posicionamento De Vossa Excelência Na Defesa Dessa Aprovação Nós Não Podemos Deixar De Registrar Aqui Deputado Betão Que O Esvaziamento Do Governo Aqui Registra Não Só O Absurdo Que Ele Cometeu Ao longo Desse Tempo De Negar O Executivo Como Os Demais Poderes Que Estão Na Pausa De Hoje Como TJ MG Como Ministério Público Como Tribunal De Contra Defesoria Pública Então Eu Queria Registrar Aqui Porque É Importante A Mobilização Física A Presença De Todos Aqui Mas Que A gente Denuncie E Mobilize Chamar Os Deputados Para Que A gente Possa Votar Essa Grande Conquista Que Hoje Derrotando Esse Governo Obrigado Deputado Luiz Gomes E É Por isso Que Eu Vou Procurar Ser Breve Mesmo Mas Eu Não Poderia Deixar Aqui De Lembrar E Registrar Porque Não Adianta Trazer Aqui Uma Árvore Com Notinha De Brinquedo Para Tentar Ilustrar Uma Questão Quando O Governo Por Diversas Vezes Não Fala Verdade Vamos Reportar Quem Estava Assistindo A Gente Estava Presente Lá No Quando A Secretária Estadual De Educação Esteve Aqui Que Nós Abordávamos E Perguntávamos Quando E Quanto Seria O Pagamento Do Rateio Do Fundeb E A Representante Do Estado Do Governo Dizia Que Não Ia Pagar Rateio Nenhum Porque O Dinheiro Ia Ser Usado Para Pagar O Terceiro Salário Dos Trabalhadores E A Mentira Durou Pouco Porque Pressionado O Governo Teve Que Pagar O Rateio Não Nos Valores Que Se Queriam Mas Não Tinha Essa História Que Ia Ser Usado Para Pagar O Dez Terceiro Já Estava Provisionado Então Um Governo Que Mente Que Não Abra Suas Contas Nem Mesmo Numa Assembleia Fiscaliza Onde Ele É Obrigado A Abrir Essas Contas Pode Ter Crédito Nosso Então Nós Estamos Insistindo Quase Menos Estão Sendo Apresentadas Pagamento Do Piso Salarial Os 33,24% Dos Professores Pagamento Do Acordo Da Polícia Nós Estamos Com Problema Ainda Com Trabalhadores Da UENG Da Unimontes Que Tem Salários Ridículos Para Quem Trabalha Com Curso Superior E Que Deveriam Estar Recebendo Também O Mesmo Reajuste Do Piso Dos Profissionais Da Educação Do Ensino Básico Fundamental E Médio E O Governo Ele Não Negocia Ele Não Senta Para Negócio Nem Para Falar Dá Para Pagar Os 33,24% Dessa 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 Baneira Ele Não Tem Feito Isso Ele Jogou Aqui Para Dentro Tem A gente Que Resolva E os Trabalhadores Que Se Mobilize Então Tem Que Negociar Governador Zema Por Fim Por Fim Gente Eu Queria Aqui Fazer Um Repúdio Um Repúdio Ao Ex-secretário De Saúde De Minas Gerais O Sr. Carlos Eduardo Amaral Que É Meu Conterrâneo Inclusive É lá De Juiz De Fora Que Publicou Hoje De Manhã Cedo Ou Ontem À Noite Um Cardio Sobre Dilma Rousseff Espancada Machucada Tentando Ironizar Aquilo Que Aconteceu No Oscar E Que Depois De Receber Tantas Críticas Ele Acabou Retirando Mas É Um Ato Machista Misógino Violento Que Tem Que Ser Amplamente Repudiado E faz Isso Inclusive Porque Pretende Ser Candidato A Deputado Federal Pelo Partido Governador Um Abraço Então Pessoal Vamos Na Luta Obrigado Com a Palavra Deputada Ana Paula Siqueira Boa Tarde Boa Tarde Presidente Boa Tarde Senhoras Deputadas Senhoras Deputados Boa Tarde Todos Os Servidores Todas As Servidoras Que Nos Acompanham Presencialmente Aqui No Plenário E Também Através Dos Canais Da TV Assembleia Hoje Gente Nesse Momento Eu Estou Aqui Para Reafirmar O Compromisso Que Eu Tenho Com Minas Gerais E O Compromisso Com Minas Gerais Passa Pela Valorização Dos Profissionais Que Fazem O Nosso Estado Acontecer Foi Assim Quando Eu Votei Fui A Única Parlamentar A Votar Contra Aquela Reforma Da Previdência Que Prejudicava Os Servidores Públicos De Minas Gerais Especialmente As Mulheres E Não Foi Diferente Neste Momento Da Discussão Do Reajuste Dos Salários Quando Apresento E Assino Como Signatária Várias Emendas Que Vão Trazer E Promover A Dignidade E A Garantia Do Salário Corrigido Para Diversas Categorias Como A Categoria Da Educação Que Tanto Respeito E Tanto Acredito Garantindo Através Das Emendas O Pagamento Do Piso Salarial E Demais Benefícios Que São Obrigatórios Para Os Educadores Para Os Profissionais Da Educação E Que O Estado De Minas Gerais Deve Há Muito Tempo Não Foi Diferente Também Do Compromisso Da Votação Que Eu Faço Na Defesa Dos Servidores Da Segurança Pública E Quero Destacar Aqui Que Foi Através De Uma Apresentação Um Fora! 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 Professora, nós agradecemos e faço de forma informal aqui, te garantir nessa parte, para garantir a força dos nossos profissionais da educação que ensinam muito mais do que conteúdo, ensinam cidadania, coisa que faltou muito na discussão desse projeto, que nós vimos na FFO e vimos aqui dentro desse plenário. Então, professora, em respeito à senhora e a todos os profissionais da educação, nós estamos aqui pedindo a aprovação do projeto, pedindo a aprovação do texto que vem da FFO, contando com todas as emendas. Quero destacar aqui também as emendas favoráveis e a emenda que eu apresentei com destaque para os profissionais da saúde, tão importantes também na nossa sociedade. Falei mais cedo e repito aqui, toda a nossa sociedade bateu palma para os profissionais da saúde pela atuação na pandemia. E eles nos pediram mais, nos pediram reconhecimento. E é isso que eu fiz quando apresentei essa emenda que foi acatada nesse relatório. Então, vamos seguir para a aprovação, vamos seguir para a votação. O deputado Ulisses Gomes falou aqui da tentativa de esvaziamento desse plenário para aprovação e nós vamos aqui votar favorável ao reajuste, à recomposição salarial dos profissionais do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputada Ana Paula Esqueira. Com a palavra, deputada Leninha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas, os que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia, os que estão na galeria. Meu pronunciamento será breve, mas também o sentimento e a alegria de uma vitória conquistada pelas duras lutas travadas pelos trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Não houve na história nossa nenhuma conquista que não foi pela greve, pela mobilização, pelo trabalho árduo de algumas pessoas. As categorias que estão aqui lutaram nesses dias bravamente para chegarmos hoje nessa casa. não o que a gente gostaria de estar trazendo, mas foi possível negociar e construir pelas mãos de vários deputados e deputadas dessa casa. Nós estamos aqui dizendo para os servidores do Estado que essa casa, sob a condução do nosso presidente, nós temos cumprido um papel fundamental para a história dos servidores e das servidoras e do serviço público de Minas Gerais. É lógico que gostaríamos de ter apreciado, acatado todas as emendas, as incorporações, mas foi possível trazer para a segurança aquilo que foi possível fazer. Foi possível fazer pelo pessoal da saúde, pela educação, e eu queria dar destaque para o ensino superior, porque, de fato, a gente vem com essa demanda há muito tempo, acordo judicialidade de greve que não foi cumprido nem pelo governo anterior nem por esse governo, categorias que lutaram, construíram para que pudesse ter condições de trabalho. Estamos falando de professores, doutores que têm investimento básico de salário mínimo, professores e doutores que têm que trabalhar doentes, sem licença de saúde, porque quando sai de licença de saúde, as gratificações são retiradas e o salário é reduzido. Estamos falando de duas instituições de pesquisa e ensino do Estado de Minas Gerais, que é a Unimontes e a UENG. Estamos falando de duas instituições que deveriam estar estrategicamente no governo para discutir as economias, para discutir o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do Estado. Nós estamos aqui para dizer que foi uma conquista a gente conseguir acrescer no texto da educação básica pelo piso nacional, que é legítimo, o ensino superior de Minas Gerais. Então, eu espero que essa casa faça justiça, que essa casa vote e que a gente continue na luta, porque não encerra hoje, nessa sessão de plenário, essa luta pelo pagamento do piso nacional, pelo reconhecimento das outras categorias do Estado de Minas Gerais. e a gente segue mobilizados na certeza de que o serviço público que a gente tanto defende é prioritariamente feito por todos vocês, pelas suas mãos, pelos seus pés, pelos seus corpos e é por isso que a gente defende o Estado o máximo possível para que a nossa população mais pobre tenha o melhor serviço com os melhores salários para os seus servidores e servidoras. Muito obrigada, presidente. E a gente segue na luta. Vamos juntos. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, questão de ordem, deputado Elita Arquim. Eu gostaria de dar notícia triste da morte do professor Alcino Lázaro da Silva. Ele foi catedrático da cadeira de cirurgia geral da UFMG durante muitos anos e formou a maioria dos cirurgiões de Minas Gerais eméritos. E foi, era muito conhecido no Brasil inteiro, promoveu muitos, vamos dizer assim, muitos alunos na seara da cirurgia de forma extremamente científica, honesta, ética. e, na verdade, ele foi o paradigma da cirurgia bem feita, com ética, com arte, com ciência, e, portanto, a gente queria pedir nesse momento um minuto de silêncio em respeito a tudo que ele construiu nesse mundo para o bem das pessoas, para a saúde das pessoas. É regimental, um minuto de silêncio em homenagem ao emérito professor Alcindo Lázaro. Alcindo Lázaro. Alcindo Lázaro. Muito obrigado. Com a palavra, para discutir o projeto, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, boa tarde aos colegas de profissão, boa tarde aos trabalhadores da segurança pública, trabalhadores da saúde, trabalhadores do judiciário, aqui representados pelos Sergios Mig, Sindô Jus e Simjus. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os colegas parlamentares, boa tarde à imprensa e à população que nos acompanha. Como eu também sei que hoje, muitos servidores e servidoras acompanham esse debate pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Presidente, eu quero trazer algumas contribuições ao debate reposicionando a realidade dos fatos em relação ao projeto e ao parecer que será votado daqui a pouco. Nós somos, estamos aí já na reta final das inscrições para discussão e na sequência será a votação. O parecer, a quem parabenizo e agradeço, o deputado Elita Arquínio, pelo parecer, mas também o trabalho dos líderes André Quintão, Ulisses Gomes, Cássio Soares, nesse processo, o parecer é resultado de uma mediação que nós, na Assembleia Legislativa, assumimos o compromisso de fazê-lo. O correto era que o governador ou governo do Estado tivesse estabelecido um processo sério de negociação, apresentado, então, e finalizado as negociações e encaminhado o resultado desta negociação aqui para a votação na Assembleia Legislativa. Nós estamos atuando em função da omissão, da inércia, da intransigência do governo Romeu Zema, da inércia de não ter entendido a realidade da população e dos serviços e os seus servidores públicos. Então, acho que o recado aqui hoje, nesse plenário, com esse parecer que vem para a votação de todos nós, deputados e deputadas, é muito claro. Significa que a Assembleia não se omitiu, significa que a Assembleia não ignorou as categorias em luta, as categorias em greve, como os trabalhadores e trabalhadoras em educação, em greve desde o dia 9 de março, mas que desde o primeiro dia do governo Romeu Zema tenta arrancar propostas do cumprimento do piso e da Constituição do Estado. Então, é nesse contexto que nós nos encontramos ao votar esse parecer aqui nesse momento. É o ideal de cada uma das categorias? Não. Tem reajustes do Zema, do piso salarial, ainda pendentes. Nós ainda precisaremos arrancar do governo Zema os reajustes pendentes dos anos anteriores. Mas é um recado importantíssimo, dizendo que a Assembleia não se furtou, não se acovardou, está fazendo essa mediação e grande parte das demandas dos servidores está aqui alcançada por essa proposição através do parecer aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Algumas questões são trazidas numa disputa de narrativa. Eu quero compartilhar com os colegas parlamentares, com a imprensa que acompanha e com toda a categoria e as categorias que nós temos acompanhado de forma sistemática o orçamento da educação. Ninguém pode subir aqui e dizer que não tem dinheiro para pagar a educação, pessoal. Porque a nossa tarefa fiscalizatória acompanha a execução de orçamento. Então, quem de fato acompanha o orçamento da educação do Estado de Minas Gerais sabe que tem dinheiro, sabe que o governo não está investindo no mínimo constitucional dos 25%. Sabe que o governo guardou dinheiro do Fundeb, do salário e educação. E sabe que o que o governo já tem em caixa é suficiente para pagar o reajuste de 33,24%. Ainda sobra um troco para ele cumprir os demais reajustes, que é a nossa expectativa, que ele acorde e cumpra a Constituição do Estado. Então, a minha tarefa aqui vai ser compartilhar algumas informações. Porque quem continuar reproduzindo o discurso de que não tem dinheiro vai ter a consciência de que está mentindo. Na educação, tem recursos vinculados para cumprir os reajustes do piso salarial profissional nacional. Eu compartilhei com a imprensa mais cedo e quero compartilhar com todo mundo aqui o real impacto do que significará o reajuste do piso salarial profissional nacional neste ano de 2022, que é o de 33%. O impacto anual, considerando toda a despesa de pessoal da Secretaria de Educação, então, quer dizer, não é só o salário, mas são também os encargos, todos os direitos, o impacto ficará em 2,9 bilhões. Se nós pegarmos o orçamento do Estado, a sua execução e o que o Estado juntou de dinheiro em 2021, o governo de Minas terminou, em 2021, com mais de 3 bilhões de reais em caixa do Fundeb. Juntando o salário e educação, mais o Fundeb, estão mais de 7 bilhões. Então, neste momento em que nós faremos a votação, as votações e a votação desse parecer, o governo já tem dinheiro para cumprir, durante todo o ano, o reajuste de 33,24%. E se nós continuarmos a analisar todas as questões de orçamento, que foi o que nós nos detivemos no debate da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nós vamos identificar que, nos últimos anos, o governo teve um aporte de recursos significativos. Então, nós temos que superar esse discurso raso, superficial, de que falta dinheiro na educação. Não está faltando dinheiro na educação, está faltando política pública, está faltando compromisso, está faltando ler a Constituição, não está faltando uma arvorezinha de dinheiro. Eu fiquei até confusa, eu achei que aquela árvore de dinheiro é da Localiza, porque aquela árvore de dinheiro significa tudo que a Localiza lucra nas nossas costas. Então, não é aquela arvorezinha, significa que o governo de Minas melhorou a sua condição financeira e tem dinheiro para custear. Está faltando opção política, está faltando vontade política. E, como eu disse no debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o governo quer pegar dinheiro do Fundeb para passar para a empresa, quer pegar dinheiro da saúde para passar para a empresa. Então, de fato, entendemos quando o governo não faz políticas de valorização, porque ele não quer valorizar o profissional, ele quer valorizar os amigos que fecham com ele, que têm as isenções fiscais, como a arvorezinha da Localiza, que vimos mais cedo aqui. Então, se nós... Eu vou... Porque eu quero fazer um debate de conteúdo para desmistificar esse discurso de que não tem dinheiro. Receita para financiamento da remuneração dos profissionais da educação. Eu peguei como era em 2015 e depois eu peguei em 2021. Porque a gente também escuta aqui, já escutei isso muito, não adianta a gente fazer um compromisso que a gente não consegue cumprir, dando a ideia de que o governo passado fez um compromisso que não era possível ser cumprido e que, portanto, estaria errado o governo anterior ao propor, em negociação com o SINJUT e com a DEONG, a Lei nº 21.710. Então, o erro estaria lá em quem começou um processo sério e efetivo de negociação com os profissionais da educação. Então, peguei de um corte um pouco maior para demonstrar que as questões financeiras relacionadas à educação, elas sempre foram evoluindo positivamente. Em 2015, nós tínhamos R$ 9 bilhões de receita para financiamento da remuneração dos profissionais em educação. Em 2021, R$ 14 bilhões. As receitas adicionais para financiamento do ensino, que são aquelas relacionadas a programas nacionais, em 2015, eram R$ 206 milhões. Em 2021, R$ 279 milhões. O saldo bancário, em 31 de dezembro de 2021, isso está no anexo 8 do relatório do próprio governo do Estado do sexto bimestre de 2021. Vocês percebam? É um documento do governo que nos mostra qual é o saldo bancário em 31 de dezembro de 2021. Recursos do Fundeb, no saldo bancário, R$ 3,456 bilhões. Recursos do salário e educação, que pode ser utilizado para o pagamento do piso salarial profissional nacional da educação. R$ 3,575 bilhões. Somando tudo, nós temos mais de R$ 7 bilhões. Lembram que eu disse que o impacto dos 33% é de R$ 2,9 bilhões? Então, tem dinheiro. O que nós aprovarmos aqui tem dinheiro para pagar. O governo não pagará se não quiser, se for uma opção política do governo Zema e do Partido Novo. Para nós termos uma ideia, esse saldo de R$ 7 bilhões significa 78% de toda a despesa de pessoal da educação para 2022. Então, percebam que a dimensão do que o governo juntou de dinheiro é para quê? Para passar para a OS? É para passar para a empresa da educação? Porque se não é para valorizar os profissionais da educação pelo piso salarial, qual será a destinação desse saldo que o governo acumulou até dezembro de 2021. Se nós pegarmos o saldo, o salário-educação, a evolução, eu peguei lá de 2017 até 2021, aumentou, o aumento do salário-educação que o Estado recebe, aumentou 42%. Se nós pegarmos a receita do Estado, comparando 2018 a 2021, aumentou 48%. A receita do Estado, comparando 2020 com 2021, o aumento foi de 22%. Em compensação, a árvorezinha de dinheiro, da localiza que estava aqui, vai significar o seguinte, que são as renúncias fiscais. Eu acho, quando alguém sobe aqui e fala que a população vai pagar a conta, acho que a gente poderia perguntar à população, população que você quer que a professora do seu filho seja valorizada, que a enfermeira que te atendeu seja valorizada, ou você quer do policial que presta serviço a você seja valorizado, ou você quer do professor universitário que está lá construindo a UENG, a Unimontes, você quer que a professora do seu filho seja valorizada com o seu imposto, ou você quer que o dono da localiza deixe de pagar imposto? Vamos fazer essa pergunta para a população, porque é disso que se trata, então. Vamos passar a deixar a população, então, decidir qual é a conta que ela quer pagar, porque o imposto é dela, o imposto não é do empresário, porque o imposto do empresário está aqui na renúncia, o governo está abrindo mão dele pagar o imposto. Então, o imposto real é o da população. Vamos perguntar onde que ela quer que seja feito, qual é a conta que ela quer pagar, já que o Estado é feito oriundo do recurso, dos impostos que essa população paga. Mas vejam, de 2021 para 2022, as renúncias fiscais no Estado cresceram 42%. Como é que o Estado que diz que não tem dinheiro abre mão de receita, aumentando a receita que ele não quer receber em 42%? Se nós pegarmos lá, do último ano do governo anterior, do governo Fernando Pimentel, e compararmos com 2022, então, todo o histórico do governo Zema, o aumento de renúncias fiscais foi de 191%. Então, a lógica está errada, porque só quer discutir questões financeiras quando nós estamos discutindo o direito dos servidores públicos. Então, a arvorezinha da Localiza, de fato, precisa nos incomodar e nós precisamos lutar para que a arvorezinha, cheia de notinha de R$ 100, quantas notas de R$ 100 vocês acham que fica na carteira de uma auxiliar de serviço da educação básica? Eu prestei atenção na árvore, a árvore era de R$ 100. Diliana, quantas notas de R$ 100 ficam na sua carteira? Você que é professora, tem 15 turmas. Ana Lúcia, você que é aposentada da educação, dedicou aí 30, 40 anos à educação, quantas notas de R$ 100 como aposentada da educação ficam na sua carteira? Sil, você é professora, atuando agora na rede estadual também, quantas notas de R$ 100 ficam na sua carteira? Celi, você que é aposentada da educação, dedicou sua vida à rede estadual, quantas notas de R$ 100? Percebam que essa arvorezinha, ela é ilusória, ela foi trazida num debate que não tem a ver conosco, na hora que nós pautarmos aqui as questões de que você paga um IPVA de 4%, enquanto o dono da localiza paga de 1%, nós vamos trazer a arvorezinha, porque quem vê nota de R$ 100 não é a categoria, não, ela está até lutando pelo direito de ter mais notas de R$ 100 na sua carteira, não é hoje a realidade da nossa categoria. Eu acho que quem faz a arvorezinha de nota de R$ 100 nem sabe qual é o salário de uma professora, e, portanto, nem sabe da sua realidade, da sua vida concreta, para achar que trazer uma nota de R$ 100 é dizer que a professora acha que dinheiro dá em árvore e, portanto, ela estaria sendo iludida. Então, eu quero trazer essa questão. Para finalizar, para finalizar, não tem lobby sindical aqui, não. Essa categoria aqui está de greve. Essa que está aqui e as centenas que estão na parte externa, até porque o lobby sindical é legítimo, porque o lobby empresarial é feito aqui todo dia. Nós, que somos classe trabalhadora, Max, não temos o direito de fazer o nosso lobby, enquanto classe trabalhadora quer ver os nossos direitos serem reconhecidos aqui? E eu quero também refutar a discussão de que o voto aqui nesse plenário foi insinuado que a moeda é outra. As pessoas também não estão entendendo a luta. Como se o deputado que votasse a favor das emendas tivesse uma lógica simplesmente eleitoral. Não é verdade. É verdade que a categoria está cobrando posicionamento e é claro que, nas eleições, todos nós respondemos pelos nossos atos. E tem que ser assim, porque é por representatividade. Eu respondo por tudo que eu fiz aqui nos quatro anos. O Betão, o Betão vai responder por todo o trabalho que ele fez gigantesco aqui, a Leninha e toda a sua liderança na bancada feminina, vai fazer o balanço dos quatro anos. André Quintão, nosso gigante como líder que nos lidera no bloco, vai fazer o balanço e a população tem o direito de nos cobrar posicionamentos, que é o que está acontecendo. Então, eu quero deixar aqui essas discussões de modo que nós possamos votar favorável ao projeto. Para finalizar, eu quero explicar as emendas agora, de uma forma que as pessoas que estão nos acompanhando possam compreender o que está no parecer, que eu acho que isso também é importante na hora da votação. O artigo 10, que está no parecer que nós votaremos daqui a pouco, está dizendo o seguinte, sem prejuízo do disposto no artigo 1º, ou seja, além do reajuste de 10,6%, que é da revisão geral de remuneração, o subsídio e o vencimento básico é comércio pela segurança dos servidores públicos civis e militares, ficam revistos em 14%. Ficam reajustados em 33,24% em decorrência da atualização do valor do piso salarial profissional nacional, dos profissionais do magistério público da educação básica, do ano de 2022, de que trata a Constituição do Estado com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, os valores das tabelas de vencimento dos cargos das carreiras do grupo de atividades da educação básica de que trata a lei 15.293 e dos cargos de provimento de diretor de escola e de secretário de escola e os valores das gratificações de função de coordenador de escola e coordenador de posto de educação continuada o que quer dizer vou continuar ainda os valores dos vencimentos básicos dos ocupantes dos cargos efetivos detentores de função pública aqui já é a outra área 33.24% é para a professora da educação básica a especialista da educação básica analista da educação básica assistente técnico da educação básica técnico da educação básica o analista educacional que tem a função de inspeção escolar auxiliar de serviços assistente da educação além da diretora e da secretária de escola aqui nós não deixamos ninguém para trás a gente traz toda a valorização de todos os profissionais da educação ainda de acordo com o que nós vamos votar o índice de 14% para as carreiras do grupo de atividades da saúde de que trata a lei 15.462 de 2005 parágrafo 1º o reajuste de 33.24% referente ao reajuste do valor do piso salarial profissional nacional do ano de 2022 aplica-se aos pensionistas e servidores inativos que fazem jus aos aposentados nós também não deixamos para trás as nossas aposentadas que construíram a educação nesse estado igualmente aos contratados da rede estadual e aos convocados contratados a área administrativa convocados a função de magistério parágrafo 2º o reajuste de 33.24% a que se refere o caput aplica-se às carreiras do grupo de atividades da educação superior de que trata a lei 15.463 são os 10% mais os 33% como forma de valorização das carreiras de nível superior de escolaridade é isso que nós votaremos nessa discussão eu peço aos colegas parlamentares o voto favorável para que nós possamos avançar e reconhecer o piso salarial os trabalhos da saúde o acordo da segurança pública a valorização dos servidores de nível superior de escolaridade que a gente faça esse reconhecimento e a gente fará fazendo a votação através do parecer para finalizar os grandes responsáveis por nós termos chegado até aqui são vocês a pressão é de fora para dentro o que eu acho que a Assembleia entendeu e fez corretamente sobre a liderança dos nossos líderes de bloco é compreender que a Assembleia não pode fingir que não está nada acontecendo então vamos a votação vamos fazer a votação que favoreça e que valorize os profissionais da educação da saúde da segurança e o conjunto do funcionalismo e já começar o pedido governador sancione ainda está em tempo do senhor entender a importância dos servidores públicos nós esperando nada menos depois da votação de que o governador faça a sanção de tudo que for aprovado aqui na Assembleia Legislativa são essas as considerações presidente muito obrigada e um forte abraço a todos que acompanham aqui esse processo muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputado Bartô obrigado Bia boa tarde gente boa tarde aí para todo mundo boa tarde aos professores boa tarde a todo mundo do sistema prisional da segurança é muito bom ter vocês aqui tá e com isso até enalteça que o presidente que abriu espaço novamente para vocês poderem falar para vocês poderem demonstrar toda a sua sua questão ligada a nossas falas porque aí sim vocês participam dessa discussão que é tão importante aqui deixar bem claro que eu valorizo muito o servidor público para mim para mim para mim a valorização do servidor público vai além do que só fazer falas populistas de que é aumentar o salário a todo custo então para a gente é muito importante vocês estarem prestando serviço a toda a população a quem eu agradeço viu não a gente é bem a gente é bem claro bem sincero é bem é bem a gente não tem disso não pode ficar tranquilo mas enfim aqui eu venho só poder trazer algumas questões tá aqui a gente só vê eu quero ouvir eu quero ouvir sim pode falar mas seja mais clara tá aqui eu só vim trazer questões de reflexões vamos refletir né porque porque eu sei que as classes que são mais mobilizadas assim como a segurança e e da educação tem um forte peso aqui na casa tem um forte peso aqui na casa a gente vê isso claramente a gente vê isso em todos os governos são discutidos se vai ser concedido o reajuste para a segurança ou reajuste do 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 piso inclusive tem até lei já falando do piso não é tem a lei do piso já já tem a lei do piso que fala que até 40 horas tem que seguir o piso nacional solicito solicita as galerias para que nós possamos permitir a palavra do deputado Bartô para em seguida iniciarmos as votações solicito silêncio para que o deputado Bartô possa fazer o seu discurso as galerias as galerias estão falando é justamente da lei do piso do do funcionário do servidor da educação que na lei nacional que na lei nacional fala que é até 40 horas e a lei estadual na verdade a constituição estadual a constituição pô gente peraí espera para eu poder falar também vocês não deixam acabar de falar nós estamos falando do piso não estamos falando do piso tem que falar da lei nacional e da lei estadual não é isso? vamos lá então então tem o piso que no nacional fala que é até 40 horas ou seja ou seja de 40 horas para baixo né de 40 horas para baixo tem que ser respeitado o piso e na questão da constituição do estado está lá falando que no caso de Minas Gerais é de 24 horas não é isso? não é isso? pois é então calma vamos ouvir vamos ouvir vamos ouvir vamos lá então enfim a gente sabe que já tem essa lei inclusive nem precisava ser votado aqui porque se já tem lei não precisa ser votado aqui né então daí já fica claro que a gente sabe disso sim mas o que acontece é aquilo que eu estou falando a gente vê que governo sim governo não a gente tem as classes mais mobilizadas como educação e segurança espera aí isso que a professora demonstrando respeito eu não estou falando nada demais estou trazendo a discussão aí vira as costas depois fala que é respeito a gente está aqui para discutir aqui a gente está para trazer realmente o nosso ponto de vista porque não precisa ser necessariamente igual de vocês mas desde que eu tenha fundamentado pois é mas eu não tenho nada a ver com o Zema mas eu não tenho nada a ver com o Zema eu nem sou do partido do Zema mas como alguns estão falando aí a questão é o seguinte eu não tenho nada a ver com o Zema não tenho nada a ver com o Zema então enfim então enfim gente eu vou falar para o público então já que vocês querem virar as costas eu vou falar para o público aqui pessoal nós vemos servidores que tem estabilidade que tem sim movimento político que consegue trazer pressão a casa e melhorar sua remuneração mas estamos também várias outras pessoas que estão aí do outro lado da televisão as pessoas que pagam por esse aumento porque esse dinheiro não é do governo esse dinheiro não é do Fundeb não existe dinheiro público existe dinheiro do pagador de impostos e aí o que acontece é que a gente vê dois anos dois anos de pandemia aonde o pagador de impostos sofre o pagador de impostos perde seu emprego porque ele não tem estabilidade o pagador de impostos entra em dívida o pagador de impostos sofre inflação o pagador de imposto que vai pagar o aumento de servidores que ainda tem seu salário que ainda tem seu emprego que antes devido a grande grande responsabilidade fiscal tinha seu salário pactuado em várias formas atrasado porque falar em aumento falar em trazer mais pessoas é muito fácil é fácil eu vir aqui e falar para todo mundo que eles querem ouvir é fácil eu colocar no papel uma lei que fala em salário é fácil o problema é lidar com a realidade o problema é lidar com o Estado altamente com uma carga tributária onde todos estão sentindo é lidar com irresponsabilidade fiscal e o que acontece dessa inflação que chega até nós essa é a realidade papel papel aceita tudo aqui classes mobilizadas ligadas a movimentos sindicais fazem mais pressão mas eu pergunto para você também servidor público para você que não tem uma classe tão tão mobilizada uma classe com tantos funcionários que não consegue fazer pressão aqui há quanto tempo o seu salário não é reajustado não é verdade porque aqui nesta casa governo sim governo não a gente vê ora educação ora segurança e aí uma proposta e aí uma proposta que veio aqui de aumentar 10% para todo mundo uma proposta que veio aqui para tratar todo mundo com isonomia que aí sim é uma proposta digna aí sim teria meu voto favorável aí sim porque quando a gente pega e vê que o Estado não deve dar preferência para aqueles que são mais mobilizados e sim para todos o Estado tem que olhar com responsabilidade suas contas porque a lógica é essa o Estado vai subir na arrecadação o pessoal sobe salário o Estado cai sua arrecadação o Estado entra em vermelho e aí custa conseguir fazer com que o Estado suba novamente e quando sobe aumenta mais uma vez o salário de funcionários que tem poder para mobilizar e fazer pressão na casa então o que eu defendo aqui é tratar todos os funcionários de forma isonômica é dar um salário para aumento de salário para todos de uma verdade só e principalmente com respeito ao dinheiro público por causa que hoje o Estado a gente falando de condições das escolas eu já tive muitas escolas já tive muitos hospitais eu dirijo meu carro viajando Minas Gerais inteiro e vejo o buraco das estradas eu vejo a falta de infraestrutura para o nosso Estado eu vejo servidores numa situação vexamentória porque não tem condições de vencer seu trabalho eu vejo professores fazendo vaquinha para poder conseguir comprar um papel de A4 enfim eu vejo a situação de infraestrutura do Estado numa situação muito complicada e aí aquilo que eu clamo para que o povo entenda porque seria muito simples eu vir aqui diante das classes mobilizadas e defender o aumento da remuneração deles eu sou mais econômico da Assembleia eu coloquei mais de 8 milhões e meio tá estão falando de privilégios a gente tem que mostrar que a gente corta na própria carne a gente tem coerência a gente tem postura mas enfim eu gostaria muito aqui de fazer com que as pessoas entendessem que com saúde fiscal com responsabilidade fiscal nós conseguimos trazer uma vida mais digna para todos a gente consegue diminuir o imposto que tanto sobrecarrega a você que está me ouvindo aí na sua casa a gente consegue colocar condições mais dignas para os funcionários públicos uma escola de qualidade um hospital de qualidade uma delegacia de qualidade enfim com responsabilidade fiscal a gente consegue tudo isso mas depois de vários anos em vermelho aqui nesse estado o primeiro respiro que ele dá o que acontece o populismo toma conta falar em aumento de salário é fácil pedir perante os professores perante a segurança que quer aumentar o salário deles é fácil mas depois quando o salário está em dívida porque estava sendo parcelado vocês não estavam recebendo em dia não adianta a gente vir aqui e pregar o populismo não adianta você pode até ignorar a lógica das coisas mas você não pode ignorar o resultado delas então o que eu clamo sempre é por responsabilidade fiscal eu fui o único deputado aqui que votei contra todos os aumentos de salário todos de todos os poderes eu fui o único que votei contra o aumento do crédito suplementar que paga o penduricário eu fui o único que fez tudo isso o único voto favorável de aumento de salário que eu dei nesta casa aqui foi no primeiro turno desse projeto porque era um aumento que era justo era 10% para todos aí sim valia sim eu dar uma 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 sinalização de que isso sim vale né mas enfim aqui minha fala foi para você que não está aqui por causa que infelizmente a população só se mobiliza quando mexe no interesse direto dela então hoje quem está aqui são os professores da classe da educação o pessoal da classe da segurança e que estão clamando sim para o aumento que é legítimo a gente sabe que é legítimo a gente sabe que o salário de vocês nem é sempre aquele que a gente gostaria de dar mas infelizmente quando a gente tem uma situação fiscal calamitosa quando a gente tem uma situação de um estado todo todo com problemas né como é que a gente vai fazer a gente vai agir de forma populista onde a gente vai vir aqui falar de forma assim bem generosa que a gente quer aumentar o salário de todos que a gente é bonzinho né ou que a gente vai ter que ter que sentar e conversar e explicar que não a situação não é fácil assim infelizmente o estado funciona igual uma casa de qualquer pessoa com a saúde fiscal consegue se aumentar a renda com a saúde fiscal consegue ter a paz e a tranquilidade de investir onde é correto investir e gerar até mais capacidade para poder gerar mais renda só que sem saúde fiscal a gente não vai ter paz nem para poder dormir à noite sem saúde fiscal a gente volta à época do Pimentel que os sindicatos tanto gostam que o salário era parcelado sem saúde fiscal a gente fica só no populismo de alguns parlamentares que gostam muito de falar que vão dar aquilo tudo que eles podem dar porque vim aqui falar que é a favor de aumentar a salário de todo mundo vim aqui falar ao mesmo tempo que tem que dar uma infraestrutura melhor esquece talvez de onde que se retira esse dinheiro porque não tem um fundo sem fundo não as pessoas tem um ponto tem até um limite até onde que elas podem pagar e o nosso imposto de renda nosso imposto sobre nossos cidadãos estão altos demais inclusive fazendo com que haja desincentivo a produção e sem produtividade não há imposto sem imposto não há salário então aqui eu entendo sim o tanto que um professor é importante o tanto que um policial é importante mas antes de tudo tem que ter alguém produzindo para poder pagar imposto para poder pagar o salário deles porque sem alguém produzir não há dinheiro sem alguém produzir não há dinheiro para poder pagar imposto e se não há imposto que é o dinheiro do contribuinte como que vamos pagar salário então enfim entendo que é legítima a luta pela população pela classe de querer aumentar o salário mas aqui é apenas uma reflexão porque esse projeto vai passar sim estamos em época de eleição são poucos parlamentares que tenham coragem de vir aqui e falar o que é certo porque o mais fácil é falar para todo mundo que a gente quer algo imaginário porque quando quando o povo quer aquilo que não é possível só mentirosos é capaz de favorecê-los muito obrigado presidente com a palavra deputado Ulisses Gomes com a palavra deputado Ulisses Gomes senhor presidente uma boa tarde a todas e a todos que a gente quer O que é um desmationalista? O que é um desm majestico? Crecar em gente pagar. O que é um aliançador? O que é um desmã? Ele tá me amando aqui. O que é um desmã? Cumprimentar, dar uma boa tarde mais uma vez, uma boa tarde a todos os servidores, servidores que nos acompanham, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, cumprimentar as senhoras deputadas, senhores deputados, o novo presidente Agostinho Patruz. Acho que a gente teve a oportunidade de ouvir aqui várias opiniões, quero registrar aqui o compartilho dos nossos colegas de bloco que aqui se manifestaram, mas eu quero também compartilhar algumas reflexões. Eu não tenho dúvida que o momento político tem nos oferecido, infelizmente, através de grandes contradições e de duras penas pela realidade do nosso povo, haja vista o resultado da pandemia, da economia, mas muito também pelos resultados ou não resultados dos governos atuais, uma realidade muito dura na vida das pessoas. Agora, se a gente não parar para refletir o porquê dessas coisas e tentar minimamente aprender com isso, nós não vamos ajudar a corrigir o momento ou, sobretudo, o futuro. E não é isso que a gente quer. Nós queremos corrigir. E um dos caminhos está no resultado de reavaliar a política, sem dúvida nenhuma, de reconhecimento e valorização do serviço público. Então, o que nós estamos fazendo aqui, talvez ainda está muito aquém daquilo que o serviço público requer de uma administração, de um governo, mas é algo feito com muita responsabilidade, com capacidade de diálogo, que esta Casa promoveu, e aqui eu ressalto, o papel do nobre presidente Agostinho Patrus. Um governo que se negou a dialogar com as categorias e com o poder legislativo, do qual aqui ele encaminhou um projeto de lei e se afastou. Aqui ele colocou uma proposta e não conversou. ignorou as categorias nas ruas, em cada canto do Estado, e ignorou aqueles e aquelas eleitos pelo povo para fazer essa intermediação. Agora, quando eu digo que o momento nos traz essa reflexão de valorizar ainda mais o serviço público e os governos, porque a forma como eles agem e demonstram claramente as suas prioridades, é porque a pandemia, diferente do que aconteceu nas eleições passadas, que venderam uma tese do Estado mínimo, o Estado distante, o Estado que não investe, o Estado que não valoriza, a pandemia mostrou o quão é importante quando a gente tem governos comprometidos. Porque o povo precisou ser liderado, direcionado, conduzido, e nesta hora faltou muito. faltou um governo a nível federal que se mostrou claramente contra as necessidades do povo, seja na lógica da saúde, da orientação, de uma política nacional de enfrentamento à pandemia, seja na economia. se não fosse o parlamento federal naquele momento, e a oposição não teria nem auxílio moradia, muito menos auxílio emergencial, muito menos o valor pelo qual a oposição lutou. Então, eu quero trazer essa reflexão para a gente chegar, não vou ficar discutindo a estela federal, mas trazer para cá, porque foi a mesma lógica, um governo do Estado que não coordenou, não liderou nada. O pouco que teve que organizar, por exemplo, quando ele se negou a participar do consórcio das vacinas, era contra a vacina, o governador falou que o vírus tinha que viajar, foi isso que ele falou. Quando teve vacina, por pressão da população, o que aconteceu aqui foi todo um processo coordenado, de furo a fila, que gerou uma CPI e um processo de um ex-secretário que está sendo denunciado, foi pela CPI e agora pelo Ministério Público por peculato, que se privilegiou, se autoprivilegiou pela, e a sua equipe, e, aliás, ontem foi matéria nacional, está sendo matéria aí, por publicar ataques à ex-presidência Dilma numa simulação clara, vexatória. Então, este é o Estado que vem conduzindo a realidade da nossa conjuntura política, que se nega a dialogar, que tem uma tendência do Estado mínimo, que atacou servidores, e aí nós vamos chegar, nesse momento, com essa votação tão importante na Assembleia. O governador, ao longo desses três anos e três meses, ele se limitou a todo momento que teve a oportunidade a criticar o governo passado. Aliás, ouvi hoje a entrevista do ex-governador Pimentel, que foi muito enfático nisso, quando ele falou que o governador Zema se limita, pura e simplesmente, quando tem a oportunidade, a atacá-lo, mas em nenhum momento ele consegue entregar resultados no Estado. É essa a realidade, numa conjuntura totalmente adversa. Porque em nenhum momento a gente vê o governador, por exemplo, o governador Zema, reconhecer a liminar conquistada pelo governo passado, que deu a ele o direito de não pagar a dívida com a União. Isso gerou quase, nesses três anos, quase 30 bilhões de reais no caixa do Estado. Então, vamos lá, agora um raciocínio. Só de não pagar a dívida com a União, por isso que eu quis voltar um pouquinho, fruto de uma conquista do governo passado, e aí ele nega, governo que implementou o piso para a educação, governo que tinha investimento e contrato de manutenção das estradas, e nós estamos vendo aqui o caos das estradas, a diminuição do investimento da saúde, a diminuição do investimento da educação, tudo que não tinha no governo passado, mas ele se limita a criticar o governo passado e não reconhece esse avanço de não pagamento da dívida que deu a ele um potencial de caixa de quase 30 bilhões de reais, deputado Leninha. Isso o governador Zema não fala. Fora o impacto no aumento de arrecadação que superou a casa dos 24 bilhões de reais. Nós estamos falando que o governo Zema, em três anos, teve um orçamento sem fazer nada de uma ação própria, daquilo que ele fala de gestão de governo diferente, Estado eficiente, ele é diferente, porque ele guarda dinheiro, e ele é ineficiente, porque ele não consegue aplicar esse dinheiro, ele não consegue aplicar nem as emendas dos deputados. Há já dito aqui, políticas públicas, quais? De educação, que ele quer privatizar e não consegue pagar? De saúde, que ele quer privatizar e não consegue nem transferir recursos? Então nós estamos tendo um Estado muito diferente, com uma ineficiência enorme, e com uma política que vem aqui com uma mentira, e eu não tenho dúvida em dizer, nós já vimos outros deputados aqui dizer, e eu quero relembrar, do Zenóquio, porque não tem outra imagem, se não olhar com todo o respeito que o cargo impõe ao nobre governador Zema, de mentiroso, de caloteiro, porque ele fala, promete, assume compromisso e não cumpre. Então, é difícil não aqui registrar isso, mas não tenho outra palavra, e aí eu quero aqui ilustrar, o deputado está ali fazendo discurso, atacando o governador Zema, não é de ataque, é para a gente aqui tentar lembrar e aí ilustrar o porquê as categorias estão em greve, falando para todo lado que ele é caloteiro, porque um governador que faz um compromisso com toda a segurança pública, assina o compromisso, manda a lei para a Assembleia, a lei é aprovada por todos aqui, inclusive pela oposição que apoiou, de reajuste da segurança pública, volta para ele e ele veta aquilo que ele propôs e assinou de acordo, não tem outra palavra se ele não for mentiroso ou caloteiro, e agora ele tem novamente a oportunidade de cumprir esse acordo, e ele se nega a dialogar, então é um governador que a todo momento prometeu e consequentemente mentiu, então vamos lembrar aqui, ele foi na campanha eleitoral, no cartório e prometeu não receber salário, o que aconteceu depois? Ele, assinado em cartório e os seus secretários, ele não só recebe, como os secretários deles recebem, o salário de secretário é em torno de 10 mil reais, mas tem secretário recebendo mais de 55 mil reais, porque recebe jetons, mais jetons, que ele também era contra, ele vetou isso aqui, os deputados da base dele votaram a favor, então com muita promessa e com muita mentira, ele continua governando, então é o governador das promessas e das mentiras, é o Zema, que foi lá na campanha, eu repito, prometeu em cartório, registrado em cartório, não receber, junto com os seus secretários dos salários, que até hoje, não só recebem, como recebem cinco, seis vezes mais, prometeu e mentiu, o governador das promessas e das mentiras, é o mesmo governador que prometeu não usar avião, e a cara de pau é tão grande, que ele, as poucas vezes que viaja da linha, como é que se diz, é linha normal, no aeroporto, como é que chama de convencional, ele filma, de cada dez viagens, uma ele vai de linha convencional, ele filma, as nove que ele vai de jatinha, ele não filma não, essa ele não filma, ele promete e mente, é o governador das promessas e das mentiras, porque aí a mentira é tão grande, porque as vezes que ele vai de jatinho, ele não filma, aí ele desce no aeroporto, entra no carro e grava o selfie, deputado, aí ele mostra para a sociedade que ele está de carro, chegando até, ele foi de carro, mas lá na cidade, de Belo Horizonte até na cidade, ele foi de avião, o que está de errado nisso? Na lógica do uso da estrutura, zero de problema, zero, que use mais vezes o governador, que viaje o estado mais vezes o governador, não tem problema não, a estrutura é para isso, o estado, ninguém dá conta, um governo, Minas Gerais, com 853 municípios, deputado da Bia, tem que viajar, tem que rodar o estado, o governador tem que usar o avião, agora o que não dá é mentir, é fazer demagogia, como é que é? É, aí é outra denúncia que o Vassalense pode fazer, mas, mas a mentira e a demagogia é tão grande, aí ele vende alguns aviões, mas tem outros que estão usando, volta a dizer, não é problema usar, o problema está na demagogia, prometer que não vai usar, usar e ainda divulgar diferente, porque aí no carro dele ele divulga, mas os deputados que ele dá um carona divulgam na rede social na mesma hora que viajou com o governador, então eu estou querendo comparar aqui a demagogia, porque eu defendo que o governador tem que viajar, vai de avião, vai lá, porque é legítimo, agora a mentira e a demagogia não dá, e o que eu quero registrar aqui é exatamente um governador que promete e mente até eu chegar no que nós estamos vivendo aqui na votação, então eu estou querendo relembrar para não ficar um discurso só de quem fala é mentiroso, olha lá, é de oposição, está provocando, não é isso, é porque os fatos comprovam claramente a promessa com a mentira e obviamente quem está falando a verdade, então eu falei do salário que ele registrou e assina, eu lembrei aqui do avião que ele fala que não voa e voa, dos jetons que isso é gravíssimo, porque aí meus queridos servidores, servidoras, toda a população que nos assiste, dinheiro para dar reajuste ele diz que não tem, mas para dar jetons para os secretários dele tenha mais 50 mil reais, 60 mil reais, aí tem e ainda prometeu que não receberia e o aparelhamento das empresas públicas, ele criticava que não pode ter indicação política, mas é só a gente ver na Semig e na Codemig que ele não emparelhou não, ele tomou conta, ele entregou para o Partido Novo tudo, Semig e Copasa, os empresários que vieram de fora, de outros estados, daqui, estão tudo lá, aparelhou, tomou conta da Semig e da Codemig, é o governador da promessa e da mentira, com promessa e com mentira, nós vamos dizer isso para todos os cantos do Estado, porque ele governou esse tempo todo com promessa e com mentira, as contradições não terminam aí, o Partido Novo dele não aceitava a reeleição e ele propagava isso para todo lado, mas já autorizou a reeleição, ele vai ser candidato à reeleição, é claro que ele pode ir, eu posso cair do cavalo aqui, vai que até agosto ele não é candidato, mas até onde a gente sabe ele vai ser candidato, o mesmo partido falava que não aceitava coligação, já estão com um monte de partido coligado, é a promessa com a mentira, é a demagogia nua e crua, o mesmo partido que bate a todo momento no financiamento público de campanha, já está aceitando coligação, vai ter vice de outro partido que vai ter dinheiro público na campanha, e a contradição, e a promessa, é mentira, porque é o que a companheira exatamente disse, é o velho novo modelo de fazer política, agora, fazer com transparência, fazer o debate, aceitar o processo, fazer a disputa, isso é legítimo, o que nós não podemos aceitar, é essa demagogia, então eu não queria deixar de registrar aqui, essas mentiras, essas demagogias, desse governo, que é o governo da promessa e da mentira, o governo que promete, a todo momento, valorizar, reconhecer, dialogar, ser transparente, e não é nada disso, que transparência é essa, de um governo, que passou, o ano inteiro, negando uma informação básica, a Assembleia Legislativa, o saldo da conta do Estado, quanto o governo do Estado tem, quanto o governo do Estado tem, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, e no Banco Itaú, que é as três contas, o ano inteiro, senhoras e senhores, a gente cobrando, foi preciso, entrar na Justiça, para pedir essa informação, nós ganhamos a liminar, eu entrei com esse processo, com esse mandato de segurança, então não tem mentira que não, o governo negou essa informação, de um secretário da Fazenda, que saiu correndo no Rio de Janeiro, saiu fugido, porque está condenado no Rio de Janeiro, porque quebrou o Rio de Janeiro, e quer implementar uma mesma política, de regime de recuperação fiscal, que deu errado lá, que ele roubou lá, e quer implementar aqui, é isso que ele quer fazer, e por isso que nós não aceitamos, a tramitação, e o regime de recuperação fiscal, porque deu errado lá, ele foi condenado lá no Rio de Janeiro, aí me disseram lá na Fazenda, que eu tenho sido odiado lá, pelo secretário, que medo, não estou preocupado com essa opinião, estou preocupado, com a cara de pau, de um secretário, que senta na audiência aqui, e vem dizer em transparência, e quando eu pergunto o saldo, ele diz que não sabe, e quando a gente dá o tempo, ele diz que não sabe, e quando a gente estende o tempo, ele diz que não vai dar informação, e quando eu entro na justiça, e ganho a liminar, o cara de pau, mentiloso, senta na mesma cadeira, e diz, que decisão judicial, é para ser cumprida, e no mesmo dia, na par da tarde, ele entra contra, e derruba a liminar, e não dá informação, é um governo mentiroso, que esconde, o mais de 20 bilhões de reais, que está em saldo, de conta, em detrimento, de um povo, que não tem insumo de saúde, nos hospitais, das escolas sucateadas, dos servidores não valorizados, é esse governo, que promete, e mente, que nós vamos derrubar, não é na votação, aqui hoje não, porque aqui nós vamos conquistar, uma grande vitória, com os nossos servidores, mas nós vamos ter que mostrar, para todo o Estado, pulando montanhas, e montanhas, para levar essa notícia, que é sem promessa, sem mentira, que o povo de Minas, quer viver, que a mordaça, desse regime, autoritário sim, que não dialoga, que num processo, tão importante como esse, da recomposição, dos servidores, não procurou, em nenhum momento, nenhum, espaço de conversa, então eu não poderia, encerrado presidente, manifestar minha indignação, nesse sentido, com o governo, fiz isso na, comissão de fiscalização, financeira e orçamentária, porque é inaceitável, um desgoverno, nesse tamanho, que pode ter, as contas, e tem as contas, uma situação melhor hoje, mas que não tem resultado nenhum, que não tem eficiência, de gestão nenhuma, senão a capacidade, de guardar dinheiro, e esconder informações, nós não podemos aceitar isso, e aqui, eu queria mais uma vez, cumprimentar, os servidores, de todas as categorias, nós vamos votar primeiro, o projeto de lei, de reajuste, dos servidores do executivo, todos eles, que vão receber, em especial, a grande articulação, que teve, para o avanço, aos profissionais de educação, do ensino básico, ao ensino superior, que na emenda, foram contemplados, dos servidores públicos, da área da segurança pública, que estão lutando, para conquistar, um acordo, já assumido, há dois anos, e o importante avanço, aos servidores da saúde, que vinculado, a essa emenda, terão direito, de mais 14%, mais do que merecido, como eu disse, nenhuma das categorias, sai daqui, conquistando, tudo aquilo, que mereceriam, desejariam, ou, de forma legítima, teriam direito, mas saem, tendo, um importante avanço, que não se encerra aqui, assim como, presente aqui, e que acompanharam, durante todo esse processo, nós vamos votar em seguida, um reajuste, aos servidores, do Tribunal de Justiça, de Minas Gerais, dos quais eu cumprimento, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e um registro também, especial, aos defensores públicos, que foram muito criticados aqui, e que eu registro, mais uma vez, a minha solidariedade a eles, mas, sobretudo, o apoio e reconhecimento. Então, dessa forma, é um momento, em que, a Assembleia Legislativa, representada pelos mais diversos deputados e deputadas, dá sentido ao seu papel legítimo e constitucional, de ouvir e representar os servidores públicos, que, ao longo desses últimos anos, sobretudo, vêm sendo castigados pela realidade econômica, conjuntural, política, mas, sobretudo, por esse desgoverno. Que a gente possa aprender com isso, seja pela oportunidade que teremos, ainda esse ano, de debater, discutir, repensar, mas também de mudar. Que seja um bom momento para isso. Que esta conquista, baseada em uma enorme mobilização, seja mais um exemplo, de Minas Gerais para o país, para a gente ecoar, esse desejo e esse sonho de mudança. Mais que em Minas Gerais. Governador Zema, que, ao longo desses três anos, três meses, se negou a fazer esse diálogo, tenha, quem sabe, no suspiro desses últimos momentos, a capacidade e a humildade, direta ou indiretamente, ele próprio, secretários ou seus liderados, seus líderes aqui na casa, com a capacidade de dialogar. E, se assim não for possível, ao menos de respeitar essa decisão. Porque, assim que ela for votada e aprovada nessa casa, nós vamos trabalhar para que ela seja sancionada. E esse é um trabalho que nós vamos fazer logo em seguida à votação, na esperança de que não precisemos nos mobilizar para derrubar qualquer veto. porque seria o mínimo que o governador, depois de tudo isso, depois de tanta promessa e tanta mentira, pudesse aqui ouvir o clamor dos servidores, servidoras, dos deputados e deputadas e sancionar esse projeto de lei que tão logo será votado. Encaminho, mais uma vez, presidente, meu voto favorável, parabenizando a liderança de vossa excelência, que coloque esta casa no papel que ela tem que estar. com força, com autonomia, com responsabilidade. Foram mais de 50 emendas, que cerca de duas, quatro ou cinco emendas foram aglutinadas em dois artigos aqui. Ou seja, mais de 40 emendas rejeitadas que poderia, talvez, alguém falar aqui como trem da alegria. A Assembleia, por mais que entenda a necessidade e o direito, sabe da responsabilidade que não tem capacidade de avançar em tudo, mas num passo, num salto fundamental, a Assembleia, com a liderança de vossa excelência, com a capacidade que o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Eleitor Tarquin, teve, de aglutinar, neste parecer, direitos e avanços fundamentais para todas as categorias. Que esse seja um bom exemplo para quem sabe o governador Zema, deixe de lado as promessas e as mentiras e aceite o clamor desses servidores e servidoras que muito fazem pelo Estado e merecem o nosso apoio. Conte com a gente, parabéns por toda a mobilização e por essa conquista maravilhosa. Conte com o nosso apoio. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Wendel Mesquita. Com a palavra, de forma remota, deputado Wendel Mesquita. Parece que estamos com problema na conexão do deputado Wendel Mesquita. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Faremos economia processual aqui. Três minutos para acelerar o processo. Primeiramente, parabenizar todos os trabalhadores de educação que estão aqui lutando legitimamente pelos seus direitos. Da mesma forma, aí os servidores da segurança. E dizer simplesmente a todos que além de todas as questões colocadas aqui do ponto de vista do processo legislativo, temos uma coisa que é muito cara para todos nós. Principalmente para todos nós que estamos na investidura do mandato eletivo. Para todos que são políticos nesse país. Que é simplesmente a nossa dignidade, a nossa honra. Num país em que você tem de um lado um direito formal, que está no papel, que está na Constituição, que está na lei que a gente vota aqui, na lei que se vota lá no Congresso Nacional. Esse é o direito formal. E o direito real para tirar do papel a luta de vocês que estão aqui lutando por um direito que já deveria ter sido respeitado há muito tempo. Há muito tempo. Então, quero deixar aqui o meu posicionamento, como sempre, favorável a todas as pautas dos trabalhadores de educação, todos os servidores do Estado, porque simplesmente, no caso do PISO, é uma lei federal. Inclusive, quando fui deputado federal, membro titular da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, ajudei a criar a lei do PISO, que tramitou na nossa comissão. Acompanhamos todas as mobilizações, o enfrentamento no Supremo Tribunal, porque os governadores entraram com a ação de inconstitucionalidade para não implementar o PISO profissional da educação nos Estados. Uma vergonha. É o mínimo de dignidade que a gente espera é que os governadores, todos eles, cumpram a lei do PISO salarial nacional. Da mesma forma, a segurança pública. Os profissionais da segurança, o governador simplesmente empenhou a palavra, fez uma promessa. O que é que há? A lei que a gente vota aqui não vale nada, então? Que se vota no Senado, no Congresso? Quando se votam a lei, se promulga, sanciona, não é para ser cumprida? Tem que acabar no país com essa coisa de lei que vale, lei que não vale? A lei existe, é para ser cumprida. A promessa do político também, como a gente vai poder andar de cabeça erguida nas ruas, nas praças? A população está revoltada com o processo político no Brasil há anos, por quê? Porque se reproduz essa falácia, essa coisa toda de que o político é mentiroso. como e quando a gente vai resgatar a confiança da população que anda aí, a política e os políticos andam em baixa na bolsa de valores populares, deputado Cleitinho, por causa de coisas como essa. A palavra que a gente empenha para o eleitor lá na rua, na feira, quando a gente está fazendo campanha, tem que valer alguma coisa, tem que ser levada a sério, foi feita uma promessa, então não vale nada? Isso tem um nome, é estelionato eleitoral, isso é estelionato eleitoral. Vale para a palavra que a gente empenha ao eleitor, devemos ter coerência no que a gente diz, no que a gente faz, no que a gente fala, da mesma forma as legislações, o que a gente vota aqui na Assembleia, todo mundo acompanha com expectativa, tem que ser cumprida, a lei do piso salarial foi promulgada, sancionada em 2008, é uma lei federal, simplesmente tem que ser cumprida, se trata da carreira dos professores, aqueles que formaram todos nós, deputado, deputado, engenheiro, médico, todo mundo, todos nós passamos nas mãos dos nossos professores e professoras, tem que ser respeitado, então, presidente, simplesmente deixar aqui meu posicionamento, como em todos os meus mandatos, que nós temos um compromisso público, tanto eu, como o deputado Wellington Prado, que foi deputado por dois mandatos consecutivos aqui nessa casa, de sempre votar favoravelmente a todas as pautas e reivindicações dos trabalhadores de educação, os aposentados, servidores, da mesma forma, aí os profissionais das forças de segurança pública, porque foi feita uma promessa e a palavra tem que ser simplesmente cumprida, tem que ser honrada, está em jogo aqui a nossa dignidade, simplesmente eu peço o apoio de todos os pares, deputados e deputadas que possam aprovar o que nós colocamos, inclusive retornou às comissões e estão nas emendas que nós também aprovamos e assinamos para que a gente possa fazer valer a lei do piso salarial da educação em Minas Gerais, para que se possa fazer valer também a promessa feita a todos os trabalhadores das forças de segurança pública em Minas Gerais. É isso aí, parabéns à luta de vocês, contem sempre com o meu apoio nas mobilizações e em todas as votações nessa casa também. Parabéns a todos. Obrigado. Muito obrigado com a palavra a deputada Andréia de Jesus, com a palavra a deputada Andréia de Jesus para a discussão. Primeiro, quero cumprimentar aqui a todos os guerreiros e guerreiras que estão lutando pelo óbvio, pelo fundamental, ter dignidade humana no serviço público aqui nessa casa, ocupando o plenário. Então, dizer que é bem-vindo todos e todas e todes que estão aqui hoje reforçando a importância. A importância discutir direito, tem que ter aqueles destinatários do direito participando. Então, é muito importante a participação de todos e todas aqui. Cumprimento meus colegas, minhas colegas parlamentares, os parlamentares aqui presentes. Primeiro, também queria registrar um desagravo. hoje circula nas redes sociais a imagem da ex-presidenta Dilma no meme que é uma violência não só a ex-presidenta porque é a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto nesse país, mas por todas nós mulheres. A violência política não pode ser naturalizada e é por isso que eu quero registrar aqui o meu desagravo e exigir que o responsável por essa imagem seja responsabilizado. É muito bom ver a casa cheia de povo porque ocupar é direito. Hoje, essa votação na Assembleia marca, presidente, algo muito importante, reafirma a soberania dos poderes em frente a um governador que tenta todo o tempo intimidar e impedir a democracia impedir o avanço da política pública porque sem servidor não há política pública. O que era para ser votação de uma simples recomposição inflacionária que ignorava acordos levados em cabo de categorias que o governo e a própria lei garante hoje ganha a dimensão de uma vitória vitória para cada um que esteve nas ruas vitória porque essa casa abre para ouvir os servidores que isso é um dever. Vitória porque o governo precisa entender que valorizar servidor é investir na qualidade do serviço público que atende inclusive cada um que está aqui presente nessa casa. Eu falo aqui como educadora infantil em Ribeirão das Neves sou servidora pública há quase 20 anos eu deixei de ser empregada doméstica porque eu fiz concurso pagando a taxa do concurso com dinheiro de diarista e como servidora pública em Ribeirão das Neves muitas vezes tive que carregar água no balde para dar banho em criança. A realidade dos servidores públicos não é a realidade de quem nunca lavou um copo. Nós sabemos que o nosso papel no Estado é garantir que esse Estado funcione e que inclusive garanta espaço para as próximas eleições esse lugar que o governador quer disputar. Não tem lugar para o próximo governador se ele não quiser valorizar os servidores públicos que é ali que o Estado funciona. É ali que o Estado existe. Então eu estou feliz não só porque a casa volta a abrir e a gente dialoga com quem caminha com a gente na terra com quem levou vacina a gente está dialogando com quem garantiu que o meu filho não tivesse um dia sem aula na pandemia. Eu estou dialogando com os servidores da segurança pública que hoje até o momento têm garantido a minha vida como presidenta na Comissão de Direitos Humanos. Eu defendo o Estado um Estado que reconheça o papel do servidor público de todas as categorias. Mas mais do que isso nós precisamos avançar. Então a recomposição salarial é pouco. tem acordos que precisam avançar e por isso nós também garantimos emendas que depois foram incorporadas que reconheçam o papel da saúde. Os servidores da saúde doaram a vida durante a pandemia. Não tem salário que pague isso. Mas se está escrito na lei que é direito nós estamos aqui para lutar e garantir isso. Então hoje, presidente, fechando aqui a minha fala, eu vim falar para mostrar o nosso compromisso, o compromisso com todas as categorias porque por trás das categorias tem pessoas e o Estado é feito de pessoas. Então respeitar as pessoas passa por não usar de demagogia quando se fala em valorização do trabalho do outro. ele é minoria. Ele é minoria. Essa casa tem demonstrado isso. Obrigada, presidente. Concluí. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Com a palavra o deputado professor Wendel Mesquita. Parece que temos um problema com o professor Wendel Mesquita. O inscrito é o deputado Cristiano Silveira que abre mão da sua fala, portanto, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do professor Wendel Mesquita que recebeu o número 1 e uma do deputado sargento Rodrigues que recebeu o número 2 e que por conter matéria nova vem acompanhada de acordo de líderes. A presidência nos termos do inciso 1 do artigo 228 do regimento interno deixa de receber a emenda número 1 do deputado professor Wendel Mesquita por tratar de assunto não versado na proposição principal. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno a emenda número 2 será submetida a votação independente de parecer. Com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 5 minutos deputado Cristiano Silveira. Solicito as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges em seguida a fala do deputado Cristiano Silveira iniciaremos a votação. Solicito deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Caro presidente, deputado Agostinho, colegas deputadas, colegas deputados, ao público aqui presente, galerias lotadas pela presença dos nossos servidores, servidores do judiciário, servidores da educação, da segurança, servidores de todos os setores do nosso Estado. Eu quero aqui, presidente, encaminhar favoravelmente a votação do projeto pelo seguinte aspecto. Diante de tudo que foi dito durante o debate pelos nossos colegas parlamentares, ficou claro para todos nós que o maior patrimônio que nós temos no Estado de Minas Gerais, no serviço público de Minas Gerais, são os nossos servidores. Nós temos repetido e dito ao governador desde o primeiro dia do seu mandato que o Estado de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais não é uma loja de eletrodomésticos. O nosso produto não é a venda de liquidificador, o nosso produto não é a venda de geladeira, o nosso produto não é a venda de fogões. O nosso produto é o serviço público de qualidade para o cidadão mineiro que paga seus impostos e está lá na ponta. E não tem como prestar serviço público de qualidade à população se não tiver o servidor. E o servidor precisa estar valorizado, o servidor precisa estar estimulado, o servidor precisa estar capacitado e o servidor precisa estar pronto para prestar o serviço que a população tanto precisa. Não é isso que tem acontecido. O orçamento do governo serve para tudo, como aqui foi dito. O orçamento do governo serve para incentivo fiscal e, bem lembrado, as lojas de locadora. O orçamento do governo serve para pagar salários milionários para os amigos, seus jetons, aos cargos comissionados do governo. O orçamento do Estado e das suas estatais serve para contratos que são suspeitos. Mas o orçamento do Estado não está disponível para aqueles que lutam para que os nossos filhos recebam educação de qualidade, para que a gente ande pelas ruas com segurança, para que quando estamos em momentos de pandemia e crise, como ocorreu nesta pandemia, tenhamos servidores que colocam a vida em risco para enfrentar esse momento. O governo não tem essa sensibilidade. O que o governo fez e disse para o servidor, o máximo que ele aproximou na cabeça dele do que seria bom para o servidor foi uma reforma administrativa e depois em seguida uma reforma da Previdência que vocês se lembram muito bem, no meio de uma pandemia. Mas vejo vocês, vejo vocês, a Assembleia Legislativa é a casa do povo. A Assembleia Legislativa sempre foi o espaço de luta dos servidores. E aqui nós combinamos duas situações fundamentais para que possamos obter essa vitória que é importante, legítima e justa. A primeira que há nesta Casa, nesse Parlamento, parlamentares que têm visão e têm compreensão da importância de cada um e de cada uma dos senhores e senhoras que estão aqui, os que não estão, que estão nos seus postos de trabalho. Aqui eu tenho certeza que a grande maioria dos deputados, na escolha que terão de fazer na agenda do governo, que é contra o servidor e na escolha em prol do servidor, tenho certeza que a maioria caminhará junto com os senhores e com as senhoras aprovando essa matéria. Não tenho dúvida. quero dizer mais. Em resumo, presidente, o que nós teremos aqui é o seguinte rito, aprovaremos o projeto. Aprovaremos o projeto. Tenho muita convicção de que aprovaremos o projeto. Espero que o governo sancione, mas caso o governo não sancione e vete o projeto, ele volta para essa casa. E o nosso movimento será apenas um, a derrubada do veto em prol dos servidores e das servidoras. votamos sim pelo projeto. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares, em seguida, deputado Sargento Rodrigues. E aí, vamos lá. Estamos de olho. Quem é favorável? Estamos de olho. Quero ver. 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 Fico quieto aí. Fico quieto aí. Está aqui o uso obrigatório de máscara, vi os oradores tirando, então vou manter a minha. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esperei acabar a discussão para entrar no encaminhamento, exatamente para ser bastante breve. senhoras e senhores professores, servidores da área da segurança, demais áreas afins do Estado, dia, que dia é hoje? 30, 30 de março de 2022. o dia que um dia que nós a gente fica dividido entre o desejo e a realidade, entre o possível e o impossível. O governo do Estado encaminhou esta casa há algumas semanas atrás um projeto de lei trazendo uma recomposição salarial de 10,06% a todos os servidores. Eu tenho dito reiteradas vezes nas entrevistas que dou, nas conversas que tenho, com parlamentares, com servidores, com amigos, de que o que o governo encaminhou foi o limite daquilo que é possível de se fazer. Esse governo solicita as galerias, solicita as galerias, a palavra, vamos ouvir a palavra do líder Gustavo Valadares para que em seguida possamos votar a proposição. Este governo assumiu a gerência, a gestão do Estado com dívidas dos mais diversos cantos. Dívida com os municípios, dívida com os servidores, falta de medicamentos, falta de atendimento no Ipseng aos servidores estaduais, falta de empregos, falta de estradas. De lá para cá o Estado mudou ou vem mudando. Ainda há muito por fazer, mas muito por fazer. Há muito que se melhorar, inclusive, na valorização dos servidores. Esse é um fato e esse governo não se esconde, não se furtará a defender isso. Mas a primeira, o primeiro ponto de valorização do servidor que este governo defende é a responsabilidade, é o trato com vocês com respeito. Este governo jamais assumirá um compromisso que não terá condições de cumprir. Por esta razão, solicita as galerias o silêncio para que nós possamos ouvir o deputado Gustavo Aladares. Com a palavra, deputado Gustavo Aladares. Este é um governo que trouxe uma nova realidade ao Estado, uma melhor realidade, mas que vi... Presidente, eu peço para que recomponha o meu tempo. É regimental, Vossa Excelência, a terá o tempo recomposto. solicito às galerias que façam silêncio para que nós possamos ouvir o parlamentar. Em seguida, vamos fazer a votação. O tempo do deputado será garantido, portanto, para que nós possamos rapidamente votar essa matéria, é importante ouvirmos as palavras do parlamentar, líder do governo, nesta casa. Este... este é um governo que tem 140 bilhões de reais como uma pressão grande nas suas costas que é a dívida que o Estado tem para a Comunião. Não vem sendo paga por conta de liminares que estão sob risco de caírem a qualquer minuto no Supremo Tribunal Federal. Este é um governo que mesmo com todas essas dificuldades colocou salários em dia, colocou o décimo terceiro sendo pago no ano. Solicito às galerias, solicito às galerias a gentileza para que nós possamos ouvir o parlamentar e reafirmo quanto o tempo do parlamentar será garantido, portanto, só atrasaremos a votação do projeto se o interrompermos a cada momento. Nossa Excelência tem garantido o seu tempo e a sua palavra ao deputado Gustavo Aladás. Muito obrigado. De ontem para hoje foram apresentadas ao projeto mais de 50 emendas, sendo que as que foram contempladas no relatório trazem um impacto à folha do Estado de mais de 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais. A reflexão que trago às deputadas e aos deputados em especial no dia de hoje é que o Estado não tem como única obrigação sua, ou sua única obrigação, melhor dizendo, o pagamento de salário de servidores. Nós precisamos manter o Estado funcionando. Investimentos na saúde, investimentos na educação, investimentos em segurança, infraestrutura, tudo isso é fundamental para que todos os mineiros, servidores incluídos, tenham um Estado melhor a cada dia. Cinco emendas, seis emendas foram contempladas no parecer. nove bilhões a mais de reais impactando um projeto que já trazia cinco bilhões de impacto. Quatorze bilhões de reais de impacto total é o que está em jogo aqui agora. Quatorze bilhões de reais. O que eu peço às senhoras e aos senhores deputados neste momento é que pensem, reflitam, solicito solicito a gentileza, solicito às galerias a gentileza. Nós, nós, o deputado Gustavo Aladares terá o tempo dele garantido para que possa trazer a sua mensagem aqui representando o governo do Estado. Com a palavra, deputado Gustavo Aladares. Presidente, o que trago às deputadas e aos deputados no dia de hoje, de forma muito franca e aberta, é que, além do impacto ser impossível de ser absorvido pelo Estado, os 9 bilhões apresentados da noite de ontem para o dia de hoje, nós ainda estamos tratando de algo que é, infelizmente, ilegal. O Estado de Minas, apesar de vir se recuperando de quatro anos passados desastrosos, é um Estado que ainda está no limite de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um Estado que não poderá, não pode descumprir este limite sob pena, inclusive, de ter os seus 140 bilhões que estão pendurados lá no Supremo Tribunal Federal obrigados a serem pagos, a voltar a ser pagos às suas parcelas mensais. Para terminar, presidente, o meu apelo às deputadas e aos deputados é o seguinte, não votemos de afogadilho este projeto. Nove bilhões de reais apresentados da noite para o dia. Com relação, com relação, com relação, com relação, com relação, A palavra está com o deputado Gustavo Aladares, e ele irá finalizar o seu raciocínio para que, em seguida, possamos realizar as votações. Obrigado, presidente. com relação aos benefícios e incentivos fiscais, este é um governo que manteve, esse incentivo citado por alguns aqui, é um incentivo que existe desde 2004. o governo passado manteve o mesmo incentivo durante os seus quatro anos. Eu faço aqui, inclusive, eu faço aqui, inclusive, presidente, para eu encerrar meu pronunciamento, presidente, deputado Gustavo Aladares, tem a palavra, solicito a gentileza das galerias, nós estamos já no avançado da hora para que o deputado possa concluir o seu raciocínio, a sua fala, e, em seguida, já começamos a votação. É uma pena que a gente não tem aqui a oportunidade de debater de forma muito franca e aberta aquilo que precisa ser dito. Mas, então, vai aqui meu recado às deputadas e aos deputados. Nove bilhões de reais do dia de ontem, da noite de ontem para o dia de hoje. O Estado, com o projeto que já havia apresentado, traz um impacto de cinco bilhões, no limite da sua responsabilidade fiscal, para que possa continuar mantendo em dia salário, décimo terceiro, e investimento nas demais áreas, para que continue cumprindo aquilo que o governo passado não cumpriu. por esta razão, por esta razão, eu peço às deputadas e aos deputados, não votemos o projeto ora apresentado. Presidente, muito obrigado. Com a palavra, com a palavra, deputado sargento Rodrigues, com a palavra, com a palavra, deputado sargento Rodrigues, para logo em seguida iniciarmos o processo de votação. Presidente, deputado sargento Rodrigues. Eu pedi aqui a palavra pela ordem para pedir, aproveitar o deputado que antecedeu aqui na tribuna, o deputado Gustavo Aladares, para pedir os deputados da base de governo, que a gente está vendo aqui no painel, para vir para o plenário votar. Este projeto é muito importante, muito importante para Minas Gerais. São aqueles que fazem o serviço público, a política pública acontecer na ponta da linha, são os servidores, são valiosíssimos pedir aos deputados que compõem a base de governo para vir para o plenário votar a matéria tão importante. Presidente, é um apelo que eu faço ao líder de governo, deputado Gustavo Aladares. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Vamos então ao processo de votação. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges. Vamos iniciar o processo de votação. Sei que muitos deputados estão de forma remota, portanto, solicito a todos que acessem a plataforma do Cileges. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado do Cássio Soares. Senhor presidente, forma muito breve, orientando o bloco Minas São Muitas, a votação é sim, favorável ao projeto. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Solicito, deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges, porque vamos submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Solicito a todas que acessem imediatamente a plataforma do Cileges para o início da votação. Nós vamos votar em primeiro lugar o substitutivo número 1, salvo emendas. Somente o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Neste momento, o plenário vota o projeto do governador do Estado que prevê reajuste para todos os servidores. O projeto original prevê um reajuste de 10,06%. Mas, neste momento, o que está sendo votado é a versão final do projeto que consta no substitutivo número 1. de votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, portanto, todos terão oportunidade de votar. nós temos 62 deputados presentes, mas apenas 48 ainda registraram seus votos. Portanto, solicito a todas a gentileza de acessar a plataforma do Silério. Segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, está sendo votado o projeto do governador do Estado que prevê reajuste para todos os servidores de Minas Gerais. O projeto sofreu algumas alterações ao longo da tramitação. Neste momento, o presidente aguarda a presença, a participação dos deputados nesta votação, lembrando que alguns estão votando de maneira remota e outros estão aqui presencialmente. As categorias acompanham a votação. de Minas Gerais. votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Salvo emenda. Em votação. A emenda número 2. Sem parecer. Em votação. Neste momento, está em votação a emenda de número 2 que foi apresentada em plenário. Esta emenda estende para os professores do Colégio Militar Tiradentes os reajustes que foram previstos para a área da educação. Lembrando que o substitutivo votado agora há pouco, ele altera os índices sugeridos originalmente no projeto do governador. Para a área de segurança, por exemplo, o índice área de segurança e área da saúde recebem 14% a mais além dos 10,06 previstos no projeto original do governador. Para a educação, esse índice adicional chega a 33,24%. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação. Solicito deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação da emenda número 2. Esse índice previsto para a educação, esse índice adicional de 33,24%, ele foi justificado pelos parlamentares da Comissão de Fiscalização Financeira que sugeriu essa alteração para que no Estado a remuneração básica da educação chegue até o valor previsto na Constituição Federal e também na Constituição Estadual como o piso salarial nacional da categoria da educação. Lembrando que neste momento o que está em votação é a emenda de número 2 que estende esse índice para os professores do Colégio Militar Tiradentes. Vamos acompanhar então o resultado. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 2. Discussão em segundo turno do projeto do projeto de lei número 3.382 de 2021 do Tribunal de Justiça que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativos aos anos de 2020 e 2021. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. Em votação a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto em votação. Neste momento em votação o projeto que concede revisão anual dos vencimentos e proventos para os servidores do Poder Judiciário. Estão incluídos então Tribunal de Justiça e Ministério Público. Os índices previstos são de 2,40% a partir de 1º de maio de 2020 e outros 6,76% a partir de 1º de maio de 2021. Portanto são índices retroativos. ...dos sileges para a votação de projeto para a votação do projeto de lei. A presidência vai submeter a segunda vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. solicito deputadas e deputados que acessem a plataforma dos sileges para a votação. em votação. ... ... ... ... Obrigado. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.391 de 2021 da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 e das outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos, encerra essa discussão. No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação independentemente de parecer. Com a palavra, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Pode começar seu discurso, deputado. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Venho aqui a essa tribuna fazer o encaminhamento, especialmente da emenda que apresentei agora, para segundo turno. Explico. O projeto proposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais propõe reajustes de 14% e 15% para seus representantes. 14% para os seus servidores, 15% como reajuste básico para os defensores. Durante a discussão na Comissão de Administração Pública, eu apresentei emenda para que fosse reduzido o percentual aos 10,06 que estão sendo propostos para todo o funcionalismo mineiro. Foi rejeitado. Mas apresentei também, colegas, e é aqui que eu peço especial atenção, uma outra emenda. Uma emenda que busca corrigir uma pequena, uma pequena malandragem, a meu ver, presente no projeto, que é a seguinte. Junto com o reajuste de 14%, com o reajuste de 15%, a Defensoria Pública propôs a revisão dos subsídios dos próprios defensores. Revisão essa que extrapola, é muito, os 14, os 15, os 10. Revisão essa que atinge 31% de aumento no subsídio dos defensores no Estado de Minas Gerais. E a gente tem que deixar muito claro, o defensor não é tadinho, o defensor, ele não é alguém que está, nas palavras do doutor Eli, em situação de necessidade de miséria, com medo da fome. O salário inicial do defensor, atualmente, é de R$ 23 mil. O projeto proposto pela Defensoria eleva esse valor para mais de R$ 30 mil. E quando a gente pensa da necessidade que existe em Minas Gerais, de mais defensores em mais comarcas, e pensa que o dinheiro para contratar mais defensores vai disputar espaço com o dinheiro para pagar esse reajuste de mais de 30%, fica evidente que quem sofre é o povo. Fica evidente que quem sofre é a população, especialmente das comarcas menores, que não terá oportunidade de ter um defensor contratado, porque vai faltar orçamento. Aqui, o que eu proponho na minha emenda, que irá a votação separada, que peço o apoio dos colegas, é para que a gente rejeite essa revisão de subsídio dos defensores em mais de 30%. Eles vão continuar tendo a recomposição inflacionária. Vão continuar tendo a recomposição inflacionária em 15 vírgula alguma coisa. Os servidores da Defensoria vão continuar tendo a recomposição inflacionária de 14 de alguma coisa, mas esse aumento adicional de 30% para os defensores será excluído e a gente vai ter, número um, justiça, num contexto em que está todo mundo sofrendo com inflação, dificuldade para pagar a conta, num contexto em que os servidores estão lutando para um reajuste adicional do que os 10,06 que o Estado tem condição de pagar, o servidor pleitear mais de 30% não é justo. E o segundo ponto, muito positivo, que pode vir da aprovação da emenda por minha apresentada, é a possibilidade da Defensoria chegar em mais lugares, atender mais pessoas, porque a gente vai ter orçamento para mais defensores, é óbvio isso. Se um único defensor começa a consumir 30% mais recursos, obviamente falta dinheiro para a gente poder levar o serviço onde mais precisa. O que eu peço aos colegas, portanto, é a aprovação da emenda, voto sim na emenda, para que a gente diga aos defensores algo que o colega Sargento Rodrigues disse várias vezes, que se eles querem se posicionar como membros de poder a ponto de buscar uma equiparação salarial com o Ministério Público e com o Judiciário, que apresente a revisão dos seus subsídios quando todos os membros de poder assim o fazem. E não no momento em que a gente discute um projeto de servidor e de carona num projeto do servidor, porque a gente sabe que tem um apoio da ampla maioria dessa casa. Que a gente possa separar uma coisa da outra. Se eles quiserem discutir, é uma discussão válida, mas não é uma carona que a gente possa aceitar neste plenário. Vamos então votar sim a emenda para que a gente possa preservar a recomposição inflacionária da defensoria, mas ao mesmo tempo a gente evite essa carona de 30% no subsídio dos próprios defensores que está sendo proposta e a gente permita justiça e defensoria em mais lugares. Agradeço pela atenção, senhor presidente, agradeço pela atenção a todos os colegas, conto com o apoio para a aprovação da emenda. Muito obrigado. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Ulisses Gomes. Presidente, eu queria encaminhar aqui, contrária a essa emenda, para que a gente mantenha o projeto e o que eu quero explicar aos deputados e deputadas. Nós estamos falando da Defensoria Pública do Estado, defensores que são hoje no Estado 675 defensores que, infelizmente, ainda não conseguem atender a todo o Estado. E o que acontece quando não tem defensor para ser atendido, deputados? São aqueles chamados dativos, que recebem para defender justamente, legitimamente, nossos cidadãos mineiros. No entanto, os dativos hoje custam, na média, dez vezes mais. Oito, dez vezes mais. Então, o que está sendo proposto no projeto de lei é um reajuste de 15,51 para a classe especial, que nós estamos falando de cerca de 300, algo legítimo, 300 defensores públicos, na média de todos os reajustes que nós estamos discutindo no Estado. A segunda classe, mais 200 defensores públicos, nós estamos falando, então, de cerca de 500. E a diferença está exatamente no inicial. No inicial, nós estamos falando hoje algo em torno de próximo a 50 defensores, não chega a isso. São esses defensores iniciais que estão tendo essa diferença maior aqui questionada na emenda do deputado, é verdade, no seu inicial. E por que isso? Sobretudo nos, nas cidades mais distantes do nosso Estado, não estão conseguindo completar aqueles que estão concursados. Só no último concurso, 25 que haviam passado desistiram por causa do salário. Não estão aceitando ir para outros lugares. porque aquele que faz concurso consegue, numa outra categoria, numa outra, num outro poder, ou num outro Estado, algo mais interessante para ele. Estou aqui questionando o mérito, se ele está certo em fazer a escolha ou não, mas aquele que é chamado para ir lá, talvez para o Norte, para o Jequitinho, outra região, não vamos desmerecer nenhuma, mas que sente dificuldade, é nesta carreira, é na inicial que ele tem essa dificuldade e que a Defensoria não consegue completar. E quando não completa, paga o dativo. Aí o questionamento da emenda, que está tendo um reajuste muito grande, ela se multiplica em dez vezes com o custo da Defensoria, porque não tendo esses defensores, que são apenas hoje 50, e podem ser mais depois, porque se melhor é inicial, nós vamos segurar esses defensores ou vamos motivar a chegada de mais defensores, não vai gastar com os dativos, que são muito mais caros. Então, quero respeitar a posição aqui, que talvez o deputado está achando que é um gasto gigantesco, que parece um valor exorbitante, mas que não é para aqueles que disputam essa carreira, que não estão entrando e não estão conseguindo fazer a Defensoria atender a todos os municípios. Então, respeitando a emenda do deputado, que não entende a importância desse aumento, eu queria justificar esse reajuste apenas para 50 defensores. No inicial, se justifica e gera uma economia sim, apesar de pagar mais caro para eles, porque a Defensoria deixa de pagar dativos, deixará de pagar dez vezes mais advogados e vai pagar o defensor, que vai estar lá defendendo os nossos cidadãos. Então, eu queria aqui a todos os deputados e deputadas que votaram favorávelmente ao projeto, para que a gente mantenha o projeto na íntegra, rejeitando a emenda. Então, encaminho o voto desfavorável, o voto não à emenda apresentada pelo deputado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Para encaminhar a votação, o líder é o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, como tem muitos deputados participando remotamente para a orientação, a orientação do Bloco Minas São Muitas, é votar contrário à emenda apresentada. Então, o voto, nesta votação, é não. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Mas nós vamos primeiro votar o projeto. Neste momento, está em votação o projeto de lei que trata da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, estamos votando, esclareço ao plenário, estamos votando o projeto salvo emenda. Somente o parecer que é favorável pelo deputado que fez o relatório na Comissão de Fiscalização Financeira. Os índices previstos no projeto para os servidores, o índice é de 14,19%, esse reajuste relativo a janeiro de 2020 até novembro de 2021. E para os defensores públicos de classe especial, o índice é de 15,51% relativo a dezembro de 2019 até novembro de 2021. Esse, portanto, é o projeto que faz a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores e membros da Defensoria Pública. Senhoras e senhores deputados, dois deputados votaram não, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Vamos passar agora a votação à emenda número 1 do deputado Guilherme da Cunha, sem parecer. Em votação. Neste momento, em votação, a emenda do deputado Guilherme da Cunha, que sugere que os reajustes dos membros da Defensoria Pública, ou seja, dos defensores, seja enviado num projeto separado e que, deste projeto atual, seja retirado o reajuste previsto para eles, que é de 15,51%. Apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, quem vota não rejeita a emenda, quem vota sim acata a emenda. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Quem vota sim aceita a emenda, quem vota não rejeita a emenda número 1, apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha. A emenda que está em votação neste momento, ela é de autoria do deputado Guilherme da Cunha e é uma sugestão de que seja retirado do projeto o índice de reajuste previsto para os defensores públicos, ou seja, para os membros da Defensoria Pública. Segundo a justificativa do deputado, os membros deveriam enviar o reajuste específico para eles num projeto separado dos servidores. O índice previsto para os defensores é de 15,51% e é este índice que o deputado sugere que seja retirado do projeto, sendo concedido, então, somente o reajuste aos servidores. Vamos acompanhar o resultado da votação. Então, votaram sim um deputado, votaram não 47 deputados. Não houve voto em branco, portanto, está reprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.392, de 2021, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa o percentual relativo aos anos de 2020 e 2021 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Solicito deputadas, 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 deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação do projeto de lei número 3.392, de 2021, comparecer pela aprovação. O projeto em votação diz sobre o fixa o percentual relativo aos anos de 2020 e 2021. A redação final de todas as proposições para que na noite ainda de hoje, no mais tardar, nas primeiras horas de amanhã, eles sejam enviados ao governo do Estado. Portanto, solicito a todas e a todos os deputados que permaneçam em plenário, permaneçam na plataforma do Cileges para a votação da redação final dos projetos que estão sendo votados na noite de hoje. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esclarecendo, então, esse projeto em votação do Procurador-Geral da Justiça, que fixa o percentual relativo aos anos de 2020 e 2021 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público. Assim como no Tribunal de Justiça, os índices são de 2,40% a partir de 1º de maio de 2020 e outros 6,76% a partir de 1º de maio de 2021. O que é 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 Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.417 de 2021 da mesa da Assembleia, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, muito boa tarde. Eu venho aqui fazer um encaminhamento, senhor presidente, que é também um pedido à mesa, um pedido aos colegas. A gente teve a tramitação desse projeto ao longo do tempo, com muito pouco acesso aos próprios deputados, infelizmente. Projetos de reajuste dos servidores do Legislativo, eles são apresentados pela mesa, eles passam por parecer de primeiro turno exclusivamente da mesa, e da mesma maneira no segundo turno voltam apenas para a mesa. A grande oportunidade que nós, deputados, temos de conhecer o teor desses projetos é, basicamente, quando chegam ao plenário. E nós votamos esse projeto no plenário, senhor presidente, com uma proposta de reajuste, que era algo próximo a 6%, se não estou equivocado. Mas, entre o primeiro e o segundo turno, voltando para a comissão, comissão não, voltando para a análise da própria mesa, mesa é essa autora do projeto, houve uma modificação substancial. Houve uma alteração em relação ao vencido de primeiro turno, uma alteração que eleva a correção, o reajuste para os servidores desta Assembleia em patamares superiores aos que estão sendo concedidos, por exemplo, para o Poder Executivo, para o Judiciário, para o Ministério Público. Basicamente, trouxe uma dupla aplicação de percentuais, primeiro 8%, depois 10%. Totalizando, então, 18%, um pouquinho mais, em razão da aplicação composta dos índices. Senhor presidente, eu fui acessar os cilégios hoje, antes da votação, para verificar justamente esse ponto, e observei que sequer constava na pasta dos cilégios, naquele dossiê da proposição, no sistema ao qual todos temos acesso, a alteração realizada. Acho que vale a pena até conferir agora, para ver se os deputados saberão o que estão votando. E vejo aqui, senhor presidente, que ainda não consta no dossiê da proposição, que será votada agora, a alteração realizada pela própria mesa para o segundo turno. O que me parece o correto nesse caso? Que os deputados votem aquilo que eles têm o conhecimento. E o que eles têm o conhecimento é o vencido de primeiro turno. Então, senhor presidente, eu gostaria de apresentar requerimento de inversão da prioridade, para que votemos o vencido de primeiro turno. Que é o projeto que temos conhecimento. Que é o projeto que está na pasta dos cilégios. Até agora. Faltando minutos para a votação. Para que os deputados não votem uma coisa agora, e acordem amanhã, com uma desagradável surpresa, de terem aprovado outra. Além dessa questão de transparência fundamental no processo legislativo, há ainda um importante fator, que é a gente tratar com igualdade, com isonomia, todos os servidores desse Estado. O servidor do legislativo é muito valoroso. Eu agradeço a nossa consultoria, agradeço ao meu time, à minha equipe, sem o qual eu não conseguiria realizar meu trabalho. Mas a gente não pode dizer que ele é mais especial que o servidor do executivo, o servidor que, poxa, atende a população no dia a dia, em várias das questões que lhe são essenciais, como saúde, segurança, educação, meio ambiente, infraestrutura, serviços administrativos, são todos importantes. Todos precisam do mesmo respeito, do mesmo tratamento. Eu solicito, senhor presidente, essa inversão de prioridade como uma medida de moralidade no processo legislativo, uma medida também de respeito com todos os servidores, inclusive os que estão aqui presentes, para que o legislativo, o servidor do legislativo, não seja taxado como mais especial que todos os demais. Com todo o respeito, viu, pessoal? Tenho muito carinho e muita admiração pelo trabalho de vocês. Mas, acima de tudo, tenho o dever e tenho o compromisso de defender que o dinheiro do cidadão mineiro seja aplicado com a máxima eficiência, seja aplicado com a máxima transparência. Sr. Presidente, eu faço aqui o encaminhamento, juntamente com o pedido da inversão da prioridade, havendo a inversão da prioridade, que votemos, sim, no vencido de primeiro turno. Não havendo a inversão da prioridade, Sr. Presidente, eu queria pedir aos colegas, até como sinal de protesto, eu sei que não é muito comum aqui, mas não havendo a inversão de prioridade, que a gente vote não, nem que seja para dizer que é importante que o processo esteja devidamente atualizado na pasta dos cilégios para cada um saber o que está votando, não é mesmo? Muito obrigado, presidente. Sim, no vencido de primeiro turno, mas em relação às modificações feitas em segundo turno e sequer informadas, eu encaminho pelo não. Para encaminhar, presidente. Com a palavra, para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, ilustres, membro da mesa desta Casa, e os colegas deputados, deputadas, aqui sem distinção de qualquer partido, presidente, desagradável é ouvir o colega que me antecedeu. Porque nós sabemos que o que a mesa está concedendo é aquilo que o governador que ela apoia não teve a honradez de conceder aos servidores, que é a recomposição da perda inflacionária. A única coisa que eu faço aqui, em meu nome, e acredito que em nome dos outros colegas deputados e deputadas, peço licença a todos eles e a todas elas, para poder falar em nome, é reconhecer o brilhante trabalho que é prestado pelos servidores do Poder Legislativo. graças a Deus, deputado Elita Arquínio, que nós temos, tanto no recrutamento amplo, nos serviços, os concursados, ou de função pública, profissionais abnegados, Sr. Presidente. Profissionais que a maioria das pessoas não sabem que quando essa TV está funcionando, quando esses projetos estão sendo votados, nós temos assessores ali do outro lado, consultores do mais alto gabarito para poder nos assessorar. Desagradável é ouvir o colega ser contrário à recomposição da perda inflacionária. Isso é desagradável, mas eu quero aqui, presidente, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar Vossa Excelência a todos os integrantes dessa mesa diretora pela justiça que faz quando aporta aqui a recomposição da perda inflacionária dos nossos servidores e servidoras que tão bem nos assessora dia e noite aqui nessa casa. E que muitas vezes, como foi ontem, saímos daqui da comissão de fiscalização por volta de 11 horas da noite. Como estou aqui um pouco mais tempo que o ilustre colega deputado que me antecedeu, estou aqui junto com Elita Arquínio, junto com Alencar da Silveira Júnior, com Carlos Pimenta, com Gil Pereira, com Arley Santiago, com Dalmo Ribeiro Silva, que são os meus, João Leite, que são contemporâneos desde 1999, nós cansamos de ficar aqui, presidente, até uma hora, duas, três, quatro horas da manhã, e todos os nossos servidores prestando com a mesma gentileza, com a mesma educação, com a mesma presteza. Eu mesmo disse a tão competente consultoria que é uma pena, que eu não posso conceder a eles o mesmo percentual dado à Defensoria Pública, porque são dignos, são honrados, são competentíssimos consultores e consultoras que merecem, assim como um conjunto de servidores e servidoras. tanto de recrutamento amplo, que atende a cada um de nós, deputados, como no corpo efetivo e de função pública dessa Casa. É lamentável que a gente tenha que ouvir um encaminhamento como esse. Parabéns, senhor presidente Agostinho Patrus, parabéns aos deputados que compõem essa mesa por fazer justiça, porque, infelizmente, aqui nesse Estado nós temos um governador que, mesmo depois de assinar um documento público, reconhecer a recomposição, mente descaradamente, mente e ainda, falta com a palavra, falta com a sua honradeza. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Portanto, vem à mesa o requerimento do deputado Guilherme da Cunha, que solicita a inversão da preferência de votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar. Para explicar todo o plenário, nós vamos votar o requerimento. Os deputados que concordam com a proposição do deputado Guilherme da Cunha devem votar sim. As deputadas e deputados que discordam da inversão da preferência de votação devem votar não. A presidência, portanto, vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal pela plataforma do Cileges. Em votação, o requerimento de inversão da preferência de votação. Em votação, a presidência informa ao plenário aqueles que devem, aqueles que querem manter a ordem de votação devem votar não. Aqueles que concordam com o deputado Guilherme da Cunha e seu requerimento para que seja votado ou vencido em primeiro turno devem votar sim. informa as deputadas e deputados aqueles que pretendem seguir a orientação de votação ou seja, a votação do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno devem votar não. Aqueles que concordam com o requerimento do deputado Guilherme da Cunha invertendo o processo de votação devem votar sim. votaram sim um deputado, votaram não 46 deputados, portanto, está mantido o processo de votação. Está rejeitado o requerimento apresentado pelo deputado Guilherme da Cunha 46 deputados votaram não e um deputado votou sim. Vamos então à votação o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Informa aos deputados deputados é que aquele que concordam com o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno comparecer pela aprovação devem votar sim. Aqueles que discordam devem votar não. momento em votação o projeto de lei que trata dos reajustes dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa. A presidência A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à votação. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Solicito às deputadas, deputados que permaneçam na plataforma das cilégias para votarmos logo em seguida a redação final. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.420 de 2021 do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 2021 e 2022. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos para discutir o projeto, portanto vamos passar ao processo de votação. Estamos com um problema no painel, logo em seguida vamos iniciar o processo de votação e a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal pelo meio da plataforma dos cilégios. Estamos aguardando aí o retorno do painel. Neste momento estamos aguardando aí o retorno do painel de votação que está com problemas técnicos. O presidente da Assembleia suspende a reunião neste momento. Tudo certo com o painel de votação. Então neste momento em votação o projeto que trata da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Essa revisão se refere aos anos de 2021 e 2022. Acesse o projeto de votação anual dos vencimentos e proventos dos vencimentos e proventos dos vencimentos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Essa é a segunda chamada da votação do projeto que trata da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. A previsão é de um índice de 15,02% retroativo a 1º de janeiro. Acesse o projeto de votação anual dos vencimentos e proventos dos vencimentos e proventos dos vencimentos. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Registo o voto sim, 55, do deputado Neilando Pimenta. Portanto, 55 votos sim. Solicito, deputadas, deputados que aguardem para que possamos fazer a votação dos pareceres de redação final para que os projetos possam ser encaminhados ao governo do Estado. A comissão de redação final já está realizando os pareceres. Vamos então a eles. Parecer de redação final do projeto de lei de número 3.568 de 2022 do governador do Estado. Em discussão parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. Esclarecendo esses projetos agora que já foram votados mais cedo pelo plenário. Agora, o que o plenário está votando é o parecer de redação final. É que pela tramitação da Assembleia, os projetos são votados no plenário, seguem para a comissão de redação final, que faz todas as correções do texto. E assim que todas as emendas, todos os substitutivos são incluídos no texto do projeto, ele volta para a aprovação desta redação final, para só depois disso ser encaminhado ao governador do Estado, que pode sancionar ou vetar a proposição. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer. Registro o voto sim do deputado Neilando Pimenta. Parecer de redação final do projeto de lei de número 3.382 de 2021 do Tribunal de Justiça. Em discussão parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. Portanto, neste momento, está sendo votado o parecer de redação final do projeto que trata da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário. Agora há pouco, foi votado o parecer de redação final do projeto que concede reajuste para as categorias dos servidores do Estado, de todos os servidores do Estado. lembrando que o que foi aprovado no plenário é a versão com alterações nos índices. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 3.391 de 2021 da Defensoria Pública. Em discussão parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. Agora está em votação o parecer de redação final que trata dos vencimentos, da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública. Esse projeto, como eu expliquei, ele já foi votado nesta tarde agora, aqui no plenário, mas ele seguiu para a comissão de redação final que faz todo o acolhimento de todo o texto e a adaptação dos termos legislativos, faz uma correção mesmo para que esse texto vá de maneira correta para encaminhamento ao governador. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Votou em não, um deputado. Registro o voto sim do deputado Neilandro Pimenta, nesse projeto, no projeto anterior. Registro também o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes, no parecer anterior e neste. Portanto, está aprovado o parecer, parecer de redação final do projeto de lei de número 3.392 de 2021 do Procurador-Geral de Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Em votação, neste momento, parecer de redação final, que trata do percentual relativo dos anos de 2020 e 2021 para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público. Lembrando que, com a aprovação deste parecer, já estão prontos para serem enviados ao governador os projetos do Ministério Público, também da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça e o projeto que concede reajuste aos servidores do Executivo. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer, registro o voto sim do deputado Neilando Pimenta, voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. O parecer de redação final do projeto de lei de número 3.417, de 2021, da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação, parecer de redação final sobre o projeto que trata do reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa. Lembrando que esses projetos que concedem reajuste, tanto aos funcionários, aos servidores do Poder Público, do Executivo, quanto de outros poderes e órgãos, ele tem um limite até seis meses antes das eleições. Como estamos em ano de eleição, esse prazo se encerra no dia 2 de abril, no sábado. Votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Registro o voto sim do deputado Douglas Mello, do deputado Antônio Carlos Arantes, do deputado Neilando Pimenta. Portanto, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 3.420, de 2021, do Tribunal de Contas. Em discussão parecer, não há oradores inscritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação parecer. Em votação. Solicito deputados, deputados que acessem a plataforma do Ciledge para a votação do parecer de redação final. Neste momento, está em votação o último parecer de redação final ao projeto que trata da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Esse é o último projeto que foi apreciado durante esta tarde e, com a votação do parecer de redação final, encerra-se, então, o processo de tramitação na Assembleia com o consequente encaminhamento dessas proposições para o governador do Estado, que pode sancionar e tornar essas proposições lei ou vetar. No caso de veto, esses projetos voltam para a Assembleia para que os vetos sejam apreciados. O voto não nem em branco, portanto, está aprovado o parecer. Voto sim do deputado Charles Santos. Voto sim do deputado Neilando Pimenta. Voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos passar agora à declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Eli Grilo, em seguida deputado Bartô. Senhor presidente, caros deputados, Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, de agradecer a vossa excelência que deu condições para que todo o grupo de parlamentares defendessem as suas posições. Presidente, hoje de manhã, ontem, eu protocolei uma emenda onde nós tentávamos conceder o mesmo abono a todos os administrativos de todas as instituições de segurança pública. Nós colocamos uma emenda, protocolamos, a emenda foi rejeitada, ela nem foi aceita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Hoje de manhã, novamente, nós tentamos colocar a emenda para buscar que todos os administrativos de toda a força de segurança tivessem o abono semelhante ao abono fardamento. Infelizmente, mais uma vez, nós perdemos a situação. Foi uma emenda que eu assinei sozinho, essa emenda de abono para todos os policiais, todos os administrativos das polícias, eu assinei sozinho. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente quer. Hoje, nós conseguimos emplacar uma emenda com o apoio da Comissão de Segurança, que é a emenda que faz o abono para os administrativos da Polícia Penal. Eu acho que foi muito importante conseguir emplacar este feito. Nós precisamos entender que nem tudo se resolve de uma vez só. E nós sabemos disso. Nós iremos tentar continuar trabalhando pelos administrativos, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Penal. Todos esses. Nós iremos, já com o assente dos nossos colegas, inseri-los como administrativos da Polícia Civil. A emenda já passou na comissão e nós vamos continuar. Na oportunidade que tiver, nós estaremos em busca de melhorar a vida de todos os administrativos, tanto da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Eu sei que isso o governo deveria ter olhado quem ganha menos e quem ganha mais e mandar para essa casa uma organização perfeita no projeto que sanasse essas diferenças, que, infelizmente, nós tentamos, eu tentei muito, mas não consegui. Fiquei muito triste, chateado, porque eu acho que a gente não deixa companheiro para trás. A gente não deixa os amigos, os companheiros, que você sabe que trabalha muito. E eu convivi com os administrativos da Polícia Civil e sempre notei uma dedicação muito grande de todos eles. A Polícia Civil tem no seu corpo administrativos que fazem um grande trabalho e que a Polícia, sem eles, com toda certeza, enfraquecerá. Por isso, nós iremos batalhar para mantê-los na nossa instituição, na Polícia Civil de Minas Gerais. Era isso. Eu peço desculpa porque não fiz essa referência na minha fala primeira. Eu deveria ter feito essa referência àqueles, pelo menos, com quem eu convivi. E eu convivi com grandes administrativos que ajudam a manter o nome e a carregar a instituição policial civil. Um abraço a todos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Eli Grilo. Vamos ouvir agora... Vamos ouvir agora... O deputado... Parece que estamos com um problema. Deputado João Vitor Xavier. Já logo em seguida, vamos passar a palavra à Vossa Excelência com a palavra para declaração de voto, com muita alegria, deputado João Vitor Xavier. Parece que o microfone de Vossa Excelência ainda está fechado. Com a palavra, deputado João Vitor Xavier. Presidente, o senhor me ouve bem, presidente? Estou ouvindo muito bem. Por favor. Excelência, agradecer também ao deputado Bartô. Presidente, eu faço essa participação para cumprimentar a Vossa Excelência. O senhor está liderando um novo tempo na Assembleia de Minas. A pandemia foi uma tragédia sem precedentes na história recente da nossa humanidade. Mas uma modernização foi feita com a pandemia. Na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais. E eu quero cumprimentar o senhor. O senhor foi o primeiro presidente de parlamento do Brasil a instalar a tecnologia na casa e o parlamento mineiro foi o que menos tempo ficou fechado. E hoje nós colhemos os frutos disso. Eu, todo mundo sabe, eu sou um profissional do rádio, da comunicação, sou um jornalista esportivo e estou em Doha, no Catar, para acompanhar o sorteio da Copa do Mundo. Em outras oportunidades, eu não tinha condição de participar do plenário. Eu tirava licença sem vencimentos e deixava de exercer a minha atividade como parlamentar. E hoje eu posso exercer o meu mandato plenamente, como estou fazendo aqui. Participei de todas as votações, como todos os deputados que estão presentes no plenário. Aliás, votando da mesma maneira. Porque mesmo presente no plenário, hoje nós votamos através do telefone celular pela tecnologia desenvolvida pelo setor de inteligência da Assembleia. Estou aqui me pronunciando da mesma maneira que faria, como se estivesse no plenário da Assembleia. Estou exercendo o meu direito a voto, o meu direito a manifestação, cumprindo com o meu compromisso e com a minha obrigação como parlamentar, como faria se estivesse na Assembleia. E é importante, presidente, destacar a importância disso. A importância disso para o parlamento. Porque no meu caso, eu estou ausente de Belo Horizonte por um compromisso na minha outra atividade profissional. mas muitos companheiros parlamentares, eu sou deputado de Belo Horizonte, eu vivo em Belo Horizonte, moro muito próximo à Assembleia, mas muitos parlamentares moram no interior de Minas. Moram em Uberaba, moram em Uberlândia, em Araguari, no norte de Minas, em Montes Claros, no Vale do Jequitinhonha, no sul de Minas. E muitas vezes esses parlamentares precisavam vir a Belo Horizonte para uma votação simples, ou uma votação curta, uma votação de alguns minutos. E isso gera despesas, gera ônus para o parlamento, combustível, muitas vezes passagem aérea, todo o custo de deslocamento. Então, ao transformar o parlamento num parlamento tecnológico, como V. Exª está transformando nesse momento, além de fazer o parlamento mais inclusivo, como foi no meu caso, no dia de hoje, já são quase uma hora da manhã onde eu estou nesse momento. E mesmo assim, eu posso exercer na plenitude o meu mandato, na plenitude o meu mandato, como todos os colegas que estão aí na Assembleia, ao permitir isso, presidente. O senhor também tem um gesto de responsabilidade fiscal com a Assembleia, porque o senhor barateia a instituição, o senhor faz com que a Assembleia seja mais econômica. Então, o senhor cria uma Assembleia mais moderna, mais dinâmica, mais inclusiva, mais participativa, mais democrática e mais barata, presidente. Então, eu quero, fiz questão de aguardar a declaração de voto para fazer esse registro aqui, porque o senhor está mudando a história do parlamento e fazendo da Assembleia de Minas melhor. Como executivo, que sou na iniciativa privada também, presidente. Hoje, a tecnologia se faz presente em tudo. Eu faço dezenas de reuniões todos os dias por videoconferência. Eu sou aluno de uma universidade e eu faço faculdade também pela internet. Foi assim no período da pandemia e continua assim pós-pandemia. Os bancos hoje estão fechando suas agências e a gente faz tudo pela internet. A gente pede comida pela internet. A internet faz parte hoje da vida de todos nós e a tecnologia que já é usada para tudo, ela precisava ser usada no parlamento. Eu quero destacar aqui, presidente, a minha alegria de poder, depois de 10 anos como parlamentar, poder votar como parlamentar utilizando a tecnologia e exercendo na plenitude o meu mandato e cumprindo com esse compromisso. Te agradeço, presidente, cumprimento por essa iniciativa e destaco a importância disso. Nós estamos podendo exercer com plenitude o nosso mandato e, além disso, numa medida muito mais econômica para a Assembleia, porque eu tenho certeza que centenas de deslocamentos são evitados todas as semanas por colegas de todos os cantos e eu tenho certeza também que outros colegas que nesse momento estão trabalhando por Minas, trabalhando pelo parlamento em suas cidades, no interior, visitando suas bases, conseguiram votar da mesma maneira. É um caminho, espero eu, que seja sem retorno, porque ele é bom para Minas, ele é bom para os mineiros e está no rumo do que está indo a economia de todo o Estado e de todo o mundo. É um mundo cada vez mais conectado e que bom que podemos ter a Assembleia assim. Muito obrigado, presidente Agostinho Patrus, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier. Essa presidência atesta aqui a sua participação, a sua contribuição importante para esse debate e a importância das tecnologias, onde Vossa Excelência pode exercer de forma plena o seu mandato, mesmo à distância, trazendo a sua voz, trazendo o seu voto, afinal de contas, Vossa Excelência é um representante legítimo da população mineira, eleito pelas urnas e pelo povo de Minas Gerais. Com a palavra, deputado Bartô. Obrigado, presidente. É apenas aqui me colocar as explicações da votação de hoje, onde eu me abstivo de todas as votações. Eu realmente iria votar favorável, assim como eu votei favorável na última votação de primeiro turno, quando se dizia que o projeto era 10% para todos. Ou seja, tratando com isonomia, a gente respeita. Porém, como alterou essa situação, acabou beneficiando certas classes que são mais mobilizadas aqui perante a casa, então, meu voto era não. e, de acordo com uma conversa aqui da casa, fechamos um acordo de que não haveria este voto não. Sendo assim, eu não poderia agir de forma hipócrita de votar não, de abster do projeto mais difícil de votar e depois votar nos outros, que é mais fácil de votar, onde o meu voto também seria não. Então, sendo assim, justificando aí por que eu me abstivo de todas as votações dos votos de salário hoje. E lembrando que este deputado aqui é o único que em suas votações foi o único que votou contra todos os aumentos de salários, a não ser, com exceção, no primeiro turno desse projeto, onde o aumento era isonômico para todos os funcionários públicos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Passamos a palavra agora ao deputado Antônio Carlos Arantes. Por favor, deputado Antônio Carlos Arantes, para a declaração de voto. Sr. Presidente, nobres colegas, eu venho aqui, mas, como eu posso dizer, assim, de forma até emocionada, do falecimento do meu grande amigo, a pessoa que eu tinha um carinho especial, doutor Alcindo Lázaro da Silva. doutor Alcindo Lázaro, eu era graduado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade Federal também de Minas Gerais, professor titular emérito da Universidade também, a UFMG, chefe de serviço da cirurgia do Hospital Estadual, Cristiano Machado, em Sabará, onde eu tinha um carinho especial. Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mestre do capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões por três vezes, médico associado à Associação Médica de Minas Gerais, membro da Academia Mineira de Medicina, também da Academia Brasileira de Medicina, com muita experiência e com muita ênfase em cirurgia gastroenterologia, atuando principalmente no seguinte tema, colestectomia, colostomia perineal, amputação abdominal, perineal, válvulas colônicas e câncer também do reto. Doutor Alcindo, gente, isso que eu li aqui é muito pouco diante do tamanho do currículo dele. Para quem conheceu o doutor Alcindo, sabe do que eu estou falando, inclusive, mais cedo aqui o meu amigo deputado Evita Arquínio, também que era seu amigo pessoal, também lamentou muito a morte do doutor Alcindo. Era uma pessoa já bastante idosa, mas há menos de um mês estava aqui percorrendo os corredores desta casa. Sempre no meu gabinete, deputado Carlos Pimenta, do Evita Arquínio, e com a mesma bandeira, a da defesa dos mais pobres, principalmente a luta dele ir lá para o hospital de Sabará, junto com o Vanderborges. Enfim, doutor Alcindo, um homem que teve reconhecimento internacional. Doutor Alcindo era referência, criou métodos, criou... Ele era, na realidade, um grande cientista. E ele criou ações concretas, principalmente, ele era um especialista nessa parte abdominal, onde ele mesmo reclamava que pesquisas e coisas, que ele conseguiu finalizar mesmo, e com grandes resultados, nem sempre foi para a prática, porque envolvia outros grandes interesses, principalmente de laboratórios e da medicina maior. mas ele foi um sacerdote. E ele, se tinha algo que ele, a paixão dele era servir os pobres. Ele, como ele, era dedicado, como ele era um homem extremamente humano. Lá da nossa região, inclusive, ele era de Guaranésia, Guaranésia perde o filho, Minas Gerais perde o filho, ilustre, o Brasil também perde. Doutor Alcindo, eu tenho certeza que ele está num lugar melhor, está no céu. Não tenho dúvida, porque realmente era um homem acima, mas muito acima da média, inclusive, como eu disse, com reconhecimento internacional. Um homem cristão, um homem católico, de família muito unida, ele valorizava muito a família. Enfim, era uma pessoa que realmente fez a diferença. Então, que Deus proteja os nossos sentimentos a toda a família, o seu Alcindo. Enfim, é com muita tristeza e pesares pelo passamento deste grande amigo, este grande líder, este grande médico, o doutor Alcindo Lázaro da Silva. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado Antônio Carlos Arantes, pela justa homenagem ao professor Alcindo. Também o deputado Elita Arquínio fez questão aqui de destacar a importante participação como profissional, como mestre, e na formação de inúmeros médicos nesse Estado. antes do encerramento, a presidência gostaria de trazer aqui uma breve palavra a todas as deputadas, deputados, porque é assim que se discutem, os temas podem ser discutidos. A Assembleia dá nesse processo uma demonstração de maturidade, de levar adiante as discussões, e olha que tivemos discussões acaloradas durante a tramitação deste projeto na Casa. Muitas vezes foi necessário a busca do entendimento, a busca de um consenso para que o melhor pudesse surgir para a população do Estado de Minas Gerais. A Assembleia de Minas demonstra também a sua responsabilidade. Ao incluirmos a categoria da saúde neste reajuste, que vai ter como impacto algo em torno de 400 milhões por ano, damos também uma demonstração do reconhecimento de tudo que aqueles auxiliares de enfermagens, enfermeiros, médicos, se colocaram para cuidar do próximo. São inúmeras e inúmeros profissionais que abriram mão da convivência ainda maior com sua família, correndo o risco de se contaminar, de levar o contágio da Covid à sua família, e que, portanto, não há nada mais justo do que levar a essas pessoas o reconhecimento do reajuste das perdas inflacionárias que, infelizmente, há vários anos eles não tiveram condição de receber. A Assembleia de Minas também demonstra a importância das forças de segurança, porque sabe do trabalho do denodo da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, da Polícia Penal, e que tiveram também uma importante participação durante todo esse processo da pandemia. As professoras tiveram aqui a possibilidade de ter reconhecido por parte do Parlamento Mineiro a sua atuação. Afinal de contas, são elas que encaminham nossos filhos, nossos netos, que nos dão esperança de um futuro melhor. Está nas mãos destas professoras o futuro do nosso país. São essas crianças que levarão para o futuro um sonho e um sopro de esperança a todos. Mesmo com a dificuldade do diálogo, mesmo mais do que da dificuldade, com a ausência do diálogo por parte não só do governo do Estado, mas por parte dos interlocutores do governo nesta Casa. Os demais deputados se uniram. Estiveram juntos para poder aprovar projetos tão importantes para a população de Minas Gerais. Levaram, assim, uma mensagem à importância da saúde, à importância da educação e à importância da segurança pública. É assim, de forma moderna, de forma atual, que o Parlamento se coloca, não querendo ser maior do que o poder A ou o poder B, mas mostrando a sua independência, mostrando que, nesta Casa, as deputadas e os deputados constroem projetos que ajudam a modificar a realidade de Minas, que levam também o reconhecimento a todos aqueles que merecem. Nós, da Assembleia de Minas, nos sentimos felizes com esta tramitação, mas, por outro lado, nos sentimos também entristecidos pela ausência do diálogo ou pela indisposição de se dialogar. Infelizmente, nós estamos vendo que aquilo que foi debatido no passado, que era uma recomposição às forças de segurança, não se efetivou depois de um acordo. Mas, a Assembleia demonstra que nunca é tarde para honrar a palavra, para honrar o compromisso, para dizer a verdade. Por isso, fico muito honrado e com uma imensa satisfação de poder presidir o Parlamento de Minas Gerais, com deputadas e deputados tão valorosos que se dedicam diuturnamente a esta atividade, que vêm aqui a esta Casa com a responsabilidade de representar 22 milhões de mineiras e mineiros e o fazem com determinação, com vontade e, acima de tudo, pensando no próximo, pensando no nosso Estado. Muito obrigado a todas as deputadas e deputados por me dar esta oportunidade de presidir o Parlamento Mineiro em momento tão importante desta Casa. Reafirmamos com a fiscalização, com as atividades que temos feito de fiscalizar as ações do Executivo, também uma nova forma de trabalho no Parlamento Mineiro. Muito obrigado. a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 31, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje. Levanta-se a reunião. Agora são sete horas da noite, mais um minuto. Esta foi a fala do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, encerrando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. Foi uma longa reunião, mais de cinco horas de trabalhos e durante esse tempo os deputados aprovaram em segundo turno o reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e também de outros órgãos do Estado, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e também do Poder Legislativo. Os projetos de lei foram aprovados, como eu disse, em segundo turno e agora seguem para a sanção do governador Romeu Zema. Eu volto em instantes com o resumo do trabalho dos deputados